O João Caetanozinho, né, clássico. A gente vai ver essa série aqui hoje, ó. Meu amigo sofreu racismo e eu cheguei bem na hora da briga. RACIS- Que tá assim, ó. Aí começou. Entrou em depressão, me ligou, aí matou o racista. E ficou assim. Vamo lá. É isso. Ai, paz interior. Ai, paciência, João Caetano, paciência. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando esse ano. Eu não quero começar o meu canal. Caraca, eu não sabia. Eu tenho 24 já estressado. Mas não dá. Não dá. Teve um tom, teve um tom. Começou, começou legal pra gente, mano. Cheers. Nossa. 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 O primeiro sempre... Vamo ver porque que ele não tá... Vamo ver. Olha, gente. O que que aconteceu, mano? Desculpa eu começar esse vídeo assim do nada. O que que aconteceu? Mas eu tô muito chateado, velho. Sabe o J-Mão? Meu amigo. Sim. Pois é. O J-Mão falou que tava cheio de problema pra resolver. Falou que tava sem carro. Veio aqui e pediu com jeitinho. E eu, como sou um cara bonzinho, fiz o quê? Deixa eu baixar o... Ele tá gritando muito, né? Não prestei. Do nada ele me liga. Fala que meu carro simplesmente parou de funcionar. Mas o carro é novo. É 2023. Eu acabei de comprar zero. Ele queria muito falar isso. Ele queria muito falar isso. Entendemos o que você tem de ir, viu, Jogueta. Entendemos. Ok, eu entendi. Entendi. Você tem grana. Tudo bem. Legal. Ok. Como assim? Olha, isso tá estranho. Eu acho que ele não soube cuidar e realmente fez alguma coisa com o meu carro. Pai, aí nada a ver. Nada a ver. Mas vamo lá pra entender, tá? Vamo respirar antes que eu chegue lá e dê um murro na cara dele, tá bom? É isso. Vamo lá. Aqui. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable and... Desculpa pelo edge, aí. Esse pau eu vejo no... Vou ativar o adblock também, mano. Eu pago o YouTube Premium, só que eu não tô logado. Vou ativar o adblock. Não liga. Ah, vou ativar, mano. Ah, vai. Vá lá, então. Eu pago o YouTube Premium, eu posso fazer isso. Eu pago o YouTube Premium, tá? Eu só não tô logado, eu não quero logar agora. É isso. Mas eu pago, tá? Eu tava meio estressado nesse momento. Mas deixa eu começar o ano direito. Eu quero desejar um feliz ano novo a todos que estão assistindo. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou em 2023 e pode ter certeza que 2024 vai ser ainda melhor. Esse ano vai ser o ano mais incrível das nossas vidas. E eu quero desejar tudo de bom e de melhor pra você. Mas e 2025? Vai ser pior, então? Já que 2025 vai ser melhor? Eu não gosto disso aqui, não. Vocês sempre. Muito obrigado. E tamo junto. Oi. Tchau. Que isso, mano? Descontou no brother ali de graça, mano. Oxe, tadinho, Paulinho. O que tá acontecendo que o Jaymon emprestou meu carro e tá lá no McDonald's porque tá falando que o carro não tá ligando? Estragou meu carro. Calma aí, calma aí. O que foi? Primeiramente feliz ano novo, né, mano? Deu ano passado que nós não se vê, cara. Aí você já começa 2024 com... É muito engraçado porque ele fala olhando pra câmera, tá ligado? Só que o João Caetano, ele tá, tipo, aqui. A câmera tá aqui. Ele tá aqui em cima, tipo... Ele tá falando com a câmera, não com o João Caetano, mano. Eu só queria mencionar isso, tá? Só queria mencionar isso. Obrigado, uma paraibana qualquer, pelo 5. Minha primeira vez em live. Beijos do gol. Presentinho pros motos, muito obrigado. Trollface Marigno, obrigado pelo sub. Suquisito pelos 100 bits. E Gobi pelos 10 reais pros mods. Muito obrigado, Gobi. Valeu, valeu. De verdade, de verdade. Câmera. Não, não. Tão forçando muito, mano. Tão forçando muito, cara. Dá nem pra ver a câmera, pelo amor de Deus. Tão forçando muito, gente. Calma aí. Não, você falou que 2024 ia ser um ano de Budweiser. Paciência. Tão forçando. Já tá começando aí, irritadão, mano. Tá, mas o que você quer que eu faça? O cara estagou o meu carro, velho. Mano, tudo pode acontecer. Calma, é bem material, mano. Calma. Trollface Marigno. Tá bom. Eu vou respirar. Eu falei assim. Eu vou ser mais paciente. Exato. Menos estressado. Mais calma. Agora deixa eu te falar uma coisa. Pode chegar lá e o carro tá tranquilo. Não aconteceu nada. Às vezes, sei lá, a bateria riou. Ou alguma coisa bem mais simples e você já tá irritado. Eu espero. Eu espero muito, tá? Eu espero muito. Eu só quero te falar mais uma coisa. O que foi? Eu tive um sonho com você, tá? É? O que você sonhou? Eu sonhei com você ser pai ainda no último ano. E eu acho muito bom você levar isso a sério porque esses tempos... Ih, mano. E a criança muda que eles roubaram da rua. Pronto, mano. É isso. Já sabemos de tudo. Um pouco atrás eu tive um sonho com uma dor de barriga e no dia seguinte eu tive. Então eu levo isso a sério. Entendi. Tá bom. Então fica com o seu sonho e eu tô indo lá resolver. Inclusive, você tá fazendo uma coisa importante hoje? Não. Eu tava indo falar com você, né? Vamos lá comigo, então. Vamos. Bora. Vamos. Tá aqui, ó. O Mac é uns 20 minutos andando. Nossa. Vem pegar o Uber, mano. O cara é rico, mano. Oxe, o que tá acontecendo ali? Começou. Mano. Ih, dá pra ver um negocinho aqui. Peraí, deixa eu esconder. Aí. Mano, vai dar ruim, cara. Meu Deus. Nossa, mano. Olha que ele falou pra mim. Calma aí, parei, parei. Que foi, que foi, que foi? Que foi? Mano, ele tá acusando de roubo. Tá falando que esse carro aqui é roubado, João. Foi isso não. Foi isso não. Que isso? Mano, não foi o quê? Mano, peraí. Quinta calma. Roubo é crime, né? Então, vamos beber. Tá ali nas regras do do shot. Paia, paia. Muito paia. Explica, vai. Explica. A pilha do seu carro. Eu tava tentando ligar. A pilha. A pilha. Mano, não sei se é uma pilha. Eu pensei que era um cara de boa. Ele veio, ai, o que aconteceu com o seu carro, mano? Desculpa, eu tô nervoso. Aí ele veio perguntar isso pra mim. E depois eu falei, ah, não é normal um cara desse ter um carro desse jeito. Por quê? Tem problema com a minha roupa. Calma, calma, calma. Calma. Não é, você tá aqui num ambiente desse. Num bairro desse. Num carro desse aqui. Aí você vê o maluco aí, tudo mal vestido. Mano, o que que tem aqui? Que isso? Mal vestido, mano. Câmesa da Off-White aqui, R$2.300, mano. Tá louco? Não, outra. Mano, eu tenho... O que que eu pensei? Não, isso daí é errado. Você tá doido, velho. Ué, o cara não pode ter condição de... Vai ligar pra mãe dele. Eu tava gravando na hora, João, pra te mostrar. Ué, você tem gravação, chama a polícia, ó. Mano, ridículo. Eu tenho a gravação, bem na hora de você falando que eu sou idiota, racista, sou bosta. Calma, irmão, calma, calma, calma. Caraca, mano. Eu tô muito puto. É, liga pra polícia. É, mano. Tipo, ele pode... Só porque... Não entendi. O tipo de pergunta é essa, pô. Racista de merda. Essa que é a grande realidade. Para de passar pano, João Caetano. Defende o amigo, João Caetano. Oxi. É, mano, é. É, né? Aí os caras... Calma, vai ficar tudo bem. Ah, mano. Porra, o cara ficava zo... Aí é foda, mano. Não é com vocês. Toda santa vez acontece a mesma coisa comigo. Toda santa vez. Bando de idiota, racista, mano. Toda vez. O que tem a ver, mano? Eu não posso ter um carro bonito ou eu não posso estar num carro? Calma, irmão. Respira, mano. Respira. Ô, ô, irmão. Na boa. Tu quer tirar esse mano pra fazer 10? Não, vai lá e tira. Então... Caraca, o brother tá olhando ainda ali, mano. Irmão. Só que isso não vai valer de nada, tá ligado? Ah, ele tá aqui só. Você quer pegar o cara, mano? Você quer pegar o cara? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, mano. É melhor ir atrás da polícia. Fazer alguma coisa decente. Você bosta. Bater nessa merda não vai dar nada. Bando de racista, mano. Toda vez. João, eu tô cansado, mano. Tô ligado, irmão. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Já aconteceu várias situações iguais, mano. Ah, calma, calma. Respira. Respira. Ah, eu não vou nem ficar perto do seu carro. Porque é capaz de alguém chegar e falar que eu tô roubando também. Não, não, não. Calma, irmão. Calma, calma. Nossa. Entra aí, pô. Vamos. Entra aí. Respira. Mano. Vai viver porque eu quero, hein. O cara perguntou se o carro era dele, mano. Casa de cor de pele, mano. Que maluco idiota, mano. Idiota não. Ele é racista, bro. Que idiota. Vai, vai lá. Vai dirigindo aí. O cara começou um crime, mano. Já imaginou ter o poder de fazer dinheiro em qualquer lugar do mundo? Usando apenas um... O EdBlock tá funcionando não, mano? Aconteceu. Pronto. Não sei o que aconteceu, mano. Obrigado, Trollface do bem. Pelos oito. Obrigado, mano. Não é legal ser. Obrigado pela ajuda dos mods. E Fuse and XP pelos dois meses. Adivinha quem voltou? Voltou. Você voltou? Nossa, que maluco. Foda. Vai, vai lá no... Vai dirigindo aí. Ad mesmo, na moral? Tem ad mesmo? Eu vou esperar um pouquinho, então. Ad meu ou o ad seu? É a minha direita ou eu sou direita, mano? Já basta sair na live no EdB Youtube também, mano. Pô, é foda, mano. Tá vendo o BBB? Tô... Que horas o Babu chega? Que horas o... Que horas o... O New Face Reality chega. O BBB. Cheers a todos. Tem fotos de anela? Claro. Hashtag Gozanela, please. Todo mundo. Hashtag Gozanela, please. Nossa, que maluco. Foda. Vai, vai lá no... Vai dirigindo aí. Sinto muito, Jamie. Mas você sente... Todo mundo sente muito, né, João? Todo mundo sente muito. É muito engraçado. Muito fácil sentir. Mas o problema é que vocês não passam pelo que eu passo. Esse que é o problema, João. Aí todo mundo... Ah, eu sinto muito. Ah, eu tô sentindo muito. O problema é que não acontece com você e nem com você. Sabe por quê? Caralho, tá pronto com os amigos. Pera aí, mano. Calma aí. Calma aí, calma aí. Pera aí, pera aí. Por que não acontece com vocês? Mas o cara tá exaltado, o cara tá exaltado, mano. Mas é real. Fala, ah, eu sinto muito. Ah, desculpa. Ah, mano. Tem que ir atrás, mano. Tem que ir atrás, mano. Deixou o cara ir embora. Pegou a polícia. Brancos, é diferente as coisas. E todo mundo, quando eu falo, as pessoas falam, ah, não, você tá zoando. Não é desse jeito que acontece. É sim, João. É inacreditável que acontece esse tipo de coisa ainda. É inacreditável. Só porque o seu carro não tá funcionando. Não sei o que aconteceu com essa bosta desse carro. Não, não é essa bosta desse carro. Só o carro, João. É simplesmente, irmão. É que a pilha não funcionou. Essa merda. E aí vem o idiota e pega e racista com os outros. Não tem motivo, João. Não tem. O cara chega pra mim, olha pra mim e fala, o que você tá fazendo dentro desse carro? Ué, que você tá fazendo dentro do carro? O que é da conta dele? Exatamente. Isso é racismo, João. Se fosse você dentro do seu carro, não ia falar nada. Ele ia oferecer ajuda. Ele não ia ser racista. Eu não tenho vontade de fazer mais nada da vida. Ih, mano. Deu tum. Deu até um tumzinho de fundo, vocês viram, né? Cheers a isso. Não, não é isso. Não tô bebendo pelo rolê que aconteceu, mó paia. Tô bebendo porque teve um tum do efeito sonoro que o editor colocou. O editor que... Culpa do editor, mano, do vídeo. Tem que trocar a pilha, pô. É três pilha... Ah, ah. Três pilha, ah, ah. Ô, tá foda, irmão. Caraca, irmão. Tu se deu tudo pra isso aqui. Foi. Eu senti. Eu senti. Eu senti. É, ficou um climão aqui, mano. Ficou um climão. Sabe nem o que fazer, mano. Sabe nem o que fazer. Sabe nem o que fazer. Muito, mó sério, mano. É, tem o que fazer, mano. Clima tenso, mano. Clima de tesão entre os brothers. Vai botar calado pra casa geral, tá ligado? Sem música no carro. Não, música vai acabar. Não, música não. Sem música. Acabou. Obrigado, Mabela, pelos 18. Caraca, fucking poggers. Muito obrigado, muito obrigado. Lembra do carinho do Julinho. Olavo comigo no início do Instagram do Zona Twitch. Opa, dá uma hora, mano. Let's go. Muito obrigado, Mabela. Melhoras pra você. Bora. Bora continuar. Sei porque, mano. Eu não tenho vontade de fazer mais nada da vida. Deve ter acabado a bateria. Da pilha da... Da chave. Da chave? Ah, a pilha da chave, esse pau, mano. Entendi. Aí, ó. Isso, mano. Quanto tempo de cadeia pega um racista? Pesquenso no Google, mano. Que que... Do nada. Pra que, mano? Do nada, mano. Quanto tempo de cadeia... Pesquenso, mano. A câmera aqui... Não, vou beber... Tá, vou beber de novo, vai. Pega um racista. Olha, mano, se a gente... Tem uma voz alta ainda. Se você quiser... Escuta, Jimão. Olha, eu sei que você tá com raiva, cara. Mas a gente tá aqui pra te ajudar. Me ajudar? Olha, presta atenção. A prena prevista é de dois a cinco anos de reclusão. Só isso? Quando a pessoa é racista, ela fica presa só cinco anos? Não, vê como faz o boletim de ocorrência. Olha, vamos fazer o seguinte. O Jimão, se você quiser, a gente vai na delegacia aqui em Londrina e faz o boletim de ocorrência. Que boletim de ocorrência, João? Não sei se você quer dizer que eu sou preto. Tio, negro. Negro, preto. Você não tá vendo a cor da minha pele? A polícia acabou de me prender ao invés de prender esse idiota. Para de ser idiota, João. Mano, mas tá gravado, Jimão. Tá gravado na câmera, mano. Tu gravou, tem testemunha. Tá postado no canal aqui em dois milhões de inscritos, quinhentas mil views, tá ligado? Caraca, mano. Pera aí, mano. Mas então como é que a gente pode te ajudar, cara? Mano, eu não entendo vocês. De verdade mesmo, na hora era pra você... Não, pera aí, pera aí, pera aí. Tô ligado que o... Pô, o João Quentano não tá manjando o que fazer. O João Quentano não tá manjando. Ele nunca vai passar por isso, tá ligado? O João Quentano não quer passar por isso. Ele não sabe nem o que faz. Procurou no Google como ligar pra polícia. Qual o número da polícia. O e-mail. Ela tem Discord. Tá ligado? Mas ele também não ajuda, mano. Pô, por que não ir pra polícia com todo mundo ali? E mostrar, tipo, as evidências, tá ligado? Você e você ir pra cima daquele cara. Vocês dois ir junto comigo. Mano, cadê minha amizade com você? Como que eu chamo vocês dois de irmão? Olha aqui, de irmão. A gente teria matado ele, cara. Eu acho que isso é um crime também. Então a gente vai... Oh, cheers. Hum. Muito bom. Muito bom. Teria matado ele. Teria matado com a sua cara de Justin Bieber. Teria muito matado ele. Nossa, cara. Que ódio. E ainda assim... Mano, você tá fazendo um papel de idiota procurando. Ai, quantos... Que quantos anos, bro? Mano, eu falei uma coisa. Eu também acho muito idiota, mano. Caraca, mano. Ô, mano. O German tá... Porra, peraí, mano. Eu tô ligado que o German tá sendo idiota aqui, mas ele tá tentando fazer alguma coisa, tá ligado? Ele tá tentando fazer alguma coisa, mano. É foda. Mas, porra, o German tá puto, tipo, com tudo... Toda a situação que rolou, tá ligado? Mas tá jogando pros amigos que estão tentando ajudar, mas não sabem como. Tipo, é... Porra, não... É tudo ruim, tá ligado? Tá... Mano, não vai dar bom se... Não vai dar bom, mano. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Que quantos anos, cara? Pelo amor de Deus. E daí os anos, mano? Tipo, porra, só resolve o negócio, tá ligado? Olha, cada real vez vocês dois, sabe o que vocês podem fazer? Pra eu ajudar? De coração, já fez que me ajudar? Vai embora da minha casa. Eu não preciso da amizade pra vocês. Que isso? Mano, que isso? É pra vocês terem me defendido. Sabe o que você fez? Você não fez nada, João. Mas você também não fez nada, Paulo. Mas como que eu ia fazer, Jair, irmão? Você tá doido, mano? Pô, dá pra fazer... O cara era fortinho. O cara, tipo, tinha um braço. Mas, pô, vocês eram em três, mano. Eu achei que eu até não podia ter feito alguma coisa. Agora, ele não queria... Ele não queria quebrar a câmera. Mano! E o amigo dele cagou, né? O amigo dele... É, então deixa o amigo sofrer racismo aí, né? Beleza, então. Pra vocês. Se fosse com você alguma coisa que acontecesse, com você também, com certeza eu defenderia vocês. Vocês não fizeram nada. Caraca, pô. Só ficaram olhando pra minha cara com cara de idiota. Olha, né? Eu tava em choque, mano. Em choque? Por que você não é em choque? Por que você não é em choque, mano? Nada aconteceu... Oxe, em choque. Violente não vai dar em nada, Dino. Os dois, pode ir embora. Eu não quero. Mano, pode ir embora. Que isso? Pode ir embora, de verdade mesmo. Amigo de verdade teria defendido. Nossa, eu sentia, eu sentia. Eu sentia. Esse idiota, mano. Ai, quantos anos de cadeia. Isso foi resolvido alguma coisa. Mano, é... É que eles tiveram a intenção, mas não fizeram nada, tá ligado? É foda, mano. Ah, mano. O Paulinho chamou pra pegar o cara e ele não quis. Mano, é tipo assim. É claramente o... O Geimon tá descontando um pouquinho a mais, assim, a raiva nos amigos. Porque ele ficou puto com a situação, tá ligado? Tipo, dá pra ver. Ah, deu pra ver que eles estavam tentando ajudar, mas não sabiam como, tá ligado? Então meio que os dois não lidaram bem com a situação. Todo mundo lidou bem com a situação. Ninguém lidou bem. Nenhum dos três, entendeu? Tipo, eles não... Eles não sabiam o que fazer. Ó, os caras não queriam iniciar uma briga ali, tá ligado? O Geo Quentão não sabia nem como é que ele liga pra polícia, tá ligado? E o Geimon ficou puto com a situação, porra. Com razão. E aí deu ruim, descontando os amigos também, mano. É foda. Que foda. Que ódio. Não tinha mais o que a gente fazia, João, na hora? Pra fazer o quê? Pra bater no cara? Violência não vai dar em nada. É... Eu acho que ele tá estressado agora. Ele vai repensar sobre isso e vai falar com a gente depois. Vamos pra casa... Sei lá. Ver como é que a gente pode ajudar ele. Paga, né, mano? Sessão de bosta, mano. Tem o que fazer. Sessão de bosta. O que foi isso? Eu nunca vi o Geimon desse jeito, cara. Nunca vi. Eu também não, né, mas... Na hora da raiva, todo mundo vira outra pessoa. Eu também nunca vi ele daquele jeito, mas... É só esperar agora, velho. Esperar, esperar passar essa raiva toda. E... É isso, a câmera aqui, né, eu vi. Câmerazinha aqui no ventinho, né? Safada lá no ventinho. Gente, né? Porque a gente não fez nada. Sabe o que eu acho certo que você fez? A gente não resolveu nada. Então, não fez nada. Se pá, isso é o problema, tá ligado? Tô ligado que o Geimon teve um overreact aqui, mas, pô, não fizeram nada mesmo. Até agora não fizeram nada. Aconteceu até agora. Até agora nada aconteceu. Porque a gente não fez nada. É. Sabe o que eu acho certo que você fez? A gente não resolveu na violência. É, então. Eu sou um cara que... Eu tento evitar a violência no máximo, né? Não tem que ser. É, eu acho que... Se pá, a violência... Daria mais problema, tá ligado? Porque aí o cara... Enfim. A situação é uma bosta, né? A situação é uma bosta. A violência, tipo... Eu não tô falando que ele não mereça violência. Eu tô falando que ia dar mais problema, tá ligado? De qualquer forma, ia dar mais problema. E seria mais rolê ainda pra resolver. Apesar de que aquele cara merecia uns tapinhas, hein? Merecia muito. Mas eu tenho muito medo do Jaymon fazer alguma coisa. Olha o Tom aí. Como assim? Fazer o que, mano? Sei lá, mano. Eu acho que... Vai que ele mata o menino. Ele tem a cara do rapaz. Ele tem filmagem. Ele tem tudo, João. Pra ele achar esse cara... Pô, tem filmagem. O João Caetano tem filmagem, mano. Acha muito fácil. Acha muito fácil, mano. Tapa. Mas você acha que o Jaymon seria capaz de fazer isso? João, sei cada história do Jaymon. Que é meio... Meio pesada, tá ligado? Outro Tom. Então eu acho melhor a gente ficar de olho. De verdade. Caramba. Tá. A gente vai ficar de olho. E se o Jaymon tá pensando que ele vai fazer alguma coisa de ruim, a gente como amigo precisa ajudar ele a não fazer. Porque senão ele vai acabar com a vida dele. Dependendo do que o Jaymon faça, pode dar bem ruim, né? Pode dar bem ruim. É. Acho que dos outros amigos. Nossa, que dia tenso. É, mano. Vai dar bom ou não, cara? Tô até vendo já, mano. Eu tô até vendo, mano. É, o foda é perder a razão. Então, mano. É foda, cara. Tipo, eu entendo o que ele tá sentindo, mas ele não pode fazer o que ele quer. O que ele... O que... O coração dele tá mandando, tá ligado? O que ele tá com vontade de fazer, mano. Porque, né? Existe leis. Existe bosta tudo. Você não pode só fazer. As paradas que você quer fazer. Câmera, mano. Ah, vou beber, vou beber. É foda, mano. Tipo, é foda. Infelizmente, é assim que funciona. Tipo, as coisas funcionam assim. Não é só porque você sente a vontade de fazer algo que você tá permitido a fazer, tá ligado? Infelizmente, é. Não é só porque você acha que é justo fazer isso que você pode fazer algo. Tipo, se o gemondo deseja matar o cara, é bem pior pro gemondo que pro cara. Enfim, obrigado, Fusan, pelos um real de desculpas pro pomo de galinha. Pomo de galinha? Você foi o cara que foi banido? E a gente se baniu? Não lembro agora. O cara das fix? Obrigado, Ian, pelos cinco. Eu assisti seus vídeos todos os dias dos dois canais. Eu adoro. Muito obrigado, Ian. Valeu, mano. Muito obrigado, de verdade. E Breninho, PB, pelos 4,40. Acabou o que eu tinha pra doar. Não é quase nada, mas é o que eu tinha. Oxe, ajuda muito, porque é isso? Não fala isso, não. É bastante coisa já, mano. Não tem quase nada. Se ajudar com um real, tá ótimo já, mano. Toda ajuda é bem-vinda. Muito obrigado, mano, pela ajuda. Muito obrigado. Eu acho que esse fiozinho foi o cara que escreveu as fanfics ontem. Ontem não. Antes de ontem eu acho que a gente viu os banimentos do chat. Se não me engano foi esse. E Gustavo Coltotinho, pelo subzinho, mano. Muito obrigado, mano. Valeu pela ajuda, de verdade. Pica demais vocês. Coraçãozinho no chat. Show de coração, bro. Enfim, mano. Meu amigo entrou em depressão depois de sofrer racismo. É. Tá chorando no... Corega Tabs elimina 100 vezes mais bactérias que escovar com a pasta de dente. 100 vezes, mano. Enfim, é. Meu amigo entrou em depressão depois de sofrer... Racismo. A gente vai ver agora o que aconteceu com o Jaimão, como é que ele lidou com a situação e tal, que foi uma bosta, né? Vamos ver o que rolou. Vamos ver o que rolou. É, é foda. Vamos lá. Enfim. Tomara que ele fique bem, né? Fique sempre o bem das pessoas, mano. Fique sempre o bem das pessoas, tá ligado? É inacreditável pensar que em pleno 2024 ainda existem pessoas que são racistas. Infelizmente, há alguns dias atrás, o meu amigo Jaimão passou por talvez a pior situação da vida dele, a qual talvez ele nunca se esqueça na vida. Teve um tum... Nossa, teve muito tum. Pera aí. Teve muito tum. Eu vou tomar um shot, porque senão é muita coisa, tá? Essa música, essa música vai... Não adianta você ficar com essa carinha aí, que não vale a pena. Eu já falei pra você, não vale a pena ficar aqui batendo na porta, João. Não vale. Ele não vai atender a gente, ele não quer a gente aqui. Ele expulsou a gente da casa dele. Mano, é... Mas é foda, mano. O certo é, tipo assim, se o cara tá mal, na minha opinião, o que eu faria? Pô, se meu amigo tá mal, eu prefiro falar assim, ao invés de ficar, tipo, batendo na porta o tempo inteiro pra tentar entrar pra ajudar ele. Mano, fala com ele, manda uma mensagem, tipo, ó, se precisar eu tô aqui. Manda uma mensagem, eu respondo na hora. Se quiser que eu cheguei, eu vou agora. Só deixa ele... Só deixa claro pra ele que você tá disponível, tá ligado? Assim, ó, qualquer coisa eu tô aqui. Me chama que eu vou na hora, eu vou aí na sua casa e tal, dentro de conversa e tal. Vou te respeitar o seu momento que você vai ficar sozinho de boa. Vai ficar, porra, batendo na porta o tempo inteiro, mano. Nossa, mano. Deve ser o cara só quer ficar na daily, tá ligado? É foda também, né? Os caras não acertam uma, mano. Os caras na porta, batendo na porta, os caras... O cara deve tá cagando, sei lá, vai ficar sozinho, não sei, mano. Pegando LOLzinho, Laranzinho, tá ligado? Vai lançar o Earth daqui a cinco dias, inclusive. Vambora. Olha, me escuta, cara. Se você quiser ir embora, você pode ir, tá? Eu não vou sair daqui enquanto o momento eu abri essa porta. Eu sei que ele faria a mesma coisa pela gente se a gente tivesse mal. Você vê, a vizinha abriu a porta onde eu não abri. Eu sei, mas uma hora ele vai ter que abrir. Vai descansar, Paulinho. A gente tá aqui faz tempo. Não, agora eu vou ficar aqui até o fim. A gente tem que saber como ele tá, cara. Faz três dias, gente. Três dias que eu tô tentando falar com o Jamão que eu tô... Três? Mas é isso, mano. Às vezes o cara não quer, tá ligado? Mano, só deixa claro. Manda mensagem no WhatsApp. Jamão, tô aqui por você, amigo. Manda mensagem agora que qualquer coisa me liga. Sabe que eu tô aqui se eu não tô sozinho. Tô com você, bro. Tô com você, mano. É isso. Não vai ficar insistindo, batendo na... Pô, batendo na porta do cara, mano. Fisicamente... Nossa, nada a ver. ...pendendo pra ele, mas ele não atende, não responde ninguém. Tô com medo que ele tenha feito alguma coisa. O Tom aí. Notícia não chega rápido. Sim. Peraí, o João Catano mencionou que ele não responde mensagem... Aí é foda também. Aí é foda. Pô, você não responde mensagem a nada, pô, você fica preocupado. Eu entendo o que eles estão fazendo. Eu entendi de onde saiu. Pô, você ainda não respondeu por três dias, não fala nada por três dias. Aí é diferente também, né? Enfim, tem que avaliar a situação, tá ligado? Vocês de verdade. Eu não sei. E aí, Jim, quanto tempo, cara? O que vocês querem? Ui? A gente quer saber como é que você tá. Tô ótimo. O cachorro chato, mano. Deixa a gente entrar, por favor. Jim, olha, você não responde ninguém, não atende ninguém. Ah, é, João? Olha... Isso vai mudar o que na sua vida? Porque a gente gosta de você, cara. Olha, Jim... vamos pegar esses ventiladores. Nossa, a sua casa tá fedendo, viu, mano? Meu pai amado. Jim, faz três dias já que você não sai de casa, velho. Você tem noção o que é isso? Mano, eu sei que você tá chato... Jim, irmão. O que foi, João? Caramba, João Caetano, tu chegar na casa do cara, o cara, tipo, você tá ferrado na casa, tipo assim, triste, isolado, tá ligado? O cara tá de... Aí chega com uma câmera gravando, bro. Nossa, é foda também, né? A câmera na cara dele já, mano. Eu entendo que ele grava sempre, mas ele podia ter o mínimo de, pô, privacidade, pô. Meu amigo tá numa fase bosta aqui, numa situação bosta. Poderia não ficar gravando o tempo inteiro esse pá, né? Ainda mais que, pô, Ainda ganhou uma grana com o vídeo, tá ligado, mano? Monetizou o vídeo em cima da... do brother aqui, mano, é foda. Mas enfim... É. Mas quanto tempo você não come, cara? Entendi, meu. Nossa, que cheiro de caatinga desse quarto, mano. Ele tem lixo dentro do quarto? Ô, Jaymão, faz quanto tempo que você não toma banho, velho? Três dias. Vai mudar o quê na sua vida? Nossa, aí é foda, Jaymão. É verdade, vai mudar o quê na sua vida? Por que você se liga tanto assim, o que é que é? Eu não quero dar a câmera na cama. Eu tô aqui na sua vida. Jaymão, olha, eu sei que você tá chateado, cara. Eu sei que você tá triste com o que aconteceu. Eu sinto muito, mas vida que serve. a sua segue, cara. Vida que segue é a sua, né, João? A sua segue. Uuuuh, caraca, eu senti essa. Vida que segue é a sua. A sua segue. Nossa, bro. Oxe, eu caí? Eu caí? A live caiu? O chat bugou? Não? O chat foi conectando. Falei, oxe. Obrigado, obrigado. Obrigado pela informação, mano. Obrigado, obrigado pela informação. Obrigado. Não caiu então. Perfeito, perfeito. Bugou o chat só. Bugou. Enfim, Marinhazinha, valeu para os cinco. Obrigado, Marinhazinha. Por sempre os modos. Muito obrigado, mano. Muito obrigado, de verdade. uma bela pelo subgift. Satoru Godoxi para os três. Não tenho muito mais de ajudar. Relaxa, mano. Tudo é bem-vindo, mano. Você pode dar um real, dois, cinco, dez. Tudo ajuda, mano. Muito obrigado. Yurizinho para os um. E Cris para os quatro e cinquenta. Muito obrigado também. Valeu, gente, pela ajuda. Vamos voltar. Mas vida que segue, cara. Vida que segue é a sua, né, João? A sua segue. Tá difícil desse jeito, cara. Olha, eu não tô entendendo o que vocês vieram fazer aqui. Você é nosso amigo. A gente veio aqui se preocupar, se não tem de telefone, não responde mensagem. Vocês vieram me julgar por causa da minha comida. Tá louco? Não, a gente, isso aqui é preocupante, cara. Olha, essa comida tá até velha, cheia de mosquito. Faz quanto tempo que essa coisa tá aí? Ah, mas o cara tá mal, o cara não quer ficar arrumando a casa, tá ligado? É foda também, né, mano? Tipo assim, aí já chega falando porra, tá fedendo aqui, mano, porra. Pô, não precisava ter falado isso também, né? Só ajuda o cara, e pronto, mano. Parece que você tá julgando o brother, tá ligado, mano? É, então, foi meio insensível, né? Tipo, o cara tá mal, mano, por isso que tá fedendo, por que não tá tomando banho, por que ele tá só, tem que comer, deitado, porque ele tá mal, mano. Vai ficar falando, tipo, não precisa falar, mano, não precisa falar. Tá vendo o Eddie? Espera um pouquinho, então. Mais um golinho aqui. Valeu, Sirius, para os 1? Só esse pouquinho, porque eu tô ajudando pra comprar um meta quest. Caraca, boa sorte, meta quest caro, no Brasil, mano. Eu queria meta quest 3. Tava lá fora, eu não comprei, mano. Me arrependi depois. E aqui tá muito caro. Acontece, vou aplicar 100. tudo bem. Vamos dar play? Ó, gente, isso aqui é preocupante, cara. Olha, essa comida tá até velha, cheia de mosquito. Faz conta que essas coisas estão aí. Deixa aqui minha comida quieta, eu jogo minha fruta. Não posso nem comer uma banana em paz. Por quê? Porque tudo se enche meu saco. Tudo. Vocês, são preconceitos. A banana tá estragada, velho. Não tá estragada. Olha, João, deixa eu fazer uma pergunta pra você, de verdade mesmo. O mundo, na verdade, tá perdido. Sabe disso? Porque, João, olha, tem gente ruim pra tudo nessa vida. Exato. Verdade, né? Só que também tem gente preconceituosa pra tudo. Quando você vê uma banana, você lembra do quê? De uma fruta? Dima, olha, eu sei que você tá chateado. Eu sei que você tá... Oxi. Não tô entendendo, mano. Não entendi, não. Talvez o cara... Tá estando demais, mano. Não? 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 Lá ele me uve. Mano. Tá tentando demais. Não entendi. Eu queria mandar um sermão. Não sei. Um sermão. Não peguei essa, não, mano. Bro! Honey, 30 reais dando uma ajudinha. Ajudinha. Porra! Imagina eu quando for uma ajudona, então. Obrigado, Honey, pela donate, mano. Boa, muito obrigado. Valeu de verdade, mano. Muito obrigado, muito obrigado. E Mirai para os dois. Para os mods perfeitos, só tenho isso, desculpa. Mano, relaxa. Obrigado também pela doação, mano. Valeu de verdade. Os mods agradecem. Trabalho árduo dos mods todos os dias aqui nas lives. Muito obrigado, gente. Let's fucking go, então. Tô com fruta? Tim, olha. Eu sei que você tá chateado. Eu sei que você tá... Pelo que aconteceu. Mas não é só o racismo que existe na Terra. É claro que eu não tô querendo tirar um fato que aconteceu, mas existem pessoas más e infelizmente por passar uma pessoa má na sua vida. Existem os racistas, existem os pedópolos, existem os tarados, os caras que não gostam, sei lá, de... sei lá, de mexicano, de argentino. Tim, irmão, eu sei que você tá chateado, mas você precisa... Não tô entendendo... Tô entendendo o que ele quer... Tá querendo de onde... Ele tá querendo te chegar, mano. Como assim, mano? Cheers, cheers a isso. Não peguei, não peguei essa, não. Não peguei. Não peguei, mano. Ah, beleza. Ah, beleza. o Marcel aí, mano. Levanta a cadeirante, faz a cadeirante andar então, bro. Arrombado. Eu sei que você tá triste, mas existem pessoas que te amam. Ama, né? Eu amo você, o Paulo Leão Código, você... Jesus ama você, cara, independente de quem você é. Quer banana? Não. Então você também não me ama, sabe por quê? Porque você é outro também, porque eu tô com... Ui. Quer banana? Não. Então você também não me ama, sabe por quê? Porque você é outro também, porque eu tô comendo banana, você deve ser racista também, porque você não... Aí... Aí forçou, aí não... Aí nada... Aí não sei, aí... Aí nada... Aí não. Nada a ver isso aí. Aí viajou, não, aí não... Aí é o Twitter agora. Não, peraí. Aí... Aí não... Não, aí também... Aí não, né? Não. Porra aí. Do nada. Do nada, mano. Não, peraí. Virou o Twitter, né, mano? Você gosta de cookie? Ah, eu não gosto muito de cookie. Você não... Por que que... Você não gosta de cookie? Você é racista? Não, mas eu até gosto de cookie. Mas enquanto é o brownie... Então, por que você gosta de cookie, mas eu não gosto de brownie? Mano... O que que você tem contra o brownie? Aí é isso. Aí é isso. Aí é assim, ó. Aí vai. Aí o Twitter vai. Uou. É assim. Geralmente é isso. Aí começou. Não quer comer banana porque... Sabe por quê? Porque você é outro também. Porque eu tô comendo banana, você deve ser racista também. Porque você não quer comer banana porque banana é coisa de macaco. Meu Deus. Olha o que você tá falando. Não, aí eu concordo com o Jorge Aitano. Pelo amor... Ah, mano. Aí ele tá forçando muito. Não, aí nada a ver. Nada a ver. Não, não, não. Joga... Pelo amor de Deus, ô. Germão. Aí tu tá... Aí tu tá perdendo... Tá perdendo credibilidade, tá ligado? Papo, velho. De mão. Pelo amor de Deus. Não, o Jorge Aitano está na extremação, mas... Pô. Aí nada a ver isso aí, né? Levanta dessa cama, vai. Vamos fazer alguma coisa. Não quero, João. Não quero. Inclusive, vai embora vocês dois. Caraca. Deixa eu em paz. Não precisa que vocês virem, que eu tô bem. Vou ficar sozinho. Preciso não citar o problema de vocês. Vou comer uma banana. Vai embora vocês dois. A porta tá aberta. É só levantar aí. Câmera. Caramba, gente. Tô muito preocupado, velho. Você sabe que quando a pessoa não come, quando a pessoa não tá numa banha, porque... É triste. É sinal de depressão, não é uma parada assim. O João Caetano realmente tá mal, porque é o que aconteceu. Uma parada assim. O João Caetano... O João Caetano diagnosticou... Diagnosticou a depressão... Não foi um médico, não foi um psicólogo, não foi nada. Foi o João Caetano. Obrigado, João Caetano, por ter diagnosticado o nosso amigo. Com depressão. Muito obrigado, João Caetano. É o nosso herói. Essa é a ideia, bro. Bora voltar. Qual que é a ideia dele? Essa é a ideia é foda. Droga, mano. Eu nem venho com esse papo de querer ser o bom moço, porque ele não quer ver a gente nunca mais, mano. Não quer. A gente já tentou duas vezes, mas ele não quer ver a gente. Paulinho, você quer deixar ele lá sozinho? Você vai desistir do cara? Eu não sei o que fazer, mas... Cara, ele tá chateado. Você acha que depois que ele passar, ele não vai querer voltar a andar com a gente? É claro que ele vai. Mas ele tá chateado, Paulinho. Eu não vou deixar ele ali. Quando a pessoa não quer sair da cama, quando a pessoa não quer comer, não toma banho, É um início de depressão. E você sabe o que a depressão leva, né? Leva o que, João? Ele pode querer tirar a própria vida. Ele não vai querer fazer isso. Ah, eu não sei. O cara não quer receber ninguém, não atende ninguém, não fala com ninguém. Não vai. Por isso que eu tô te falando. A gente precisa fazer alguma coisa, mano. Ele vai fazer o que? Eu não tenho mais solução pra ele. Eu não tenho mais como ajudar ele. Eu já entendi tudo. Paulinho, ele não quer escutar a gente, mas eu acho que eu conheço uma pessoa que ele vai querer ouvir. Uma pessoa que vai querer ouvir. Quem? Ver o demon nessa situação abalou meu coração. Eu falei quem junto com ele. Isso é muito foda. Nunca mais eu faço isso. Ver o demon nessa situação abalou meu coração. E apesar de ele querer ficar sozinho, eu tenho certeza de que se eu estivesse na mesma situação, ele não me abandonaria. Foi por isso que eu decidi atrás da única pessoa que talvez ele fosse querer ouvir. Sim. Eu tô falando de pedir ajuda ao amor da vida dele. O que a gente tá fazendo aqui? O Zanella? Mano, do nada o Zanella. Claro que não, mano. Vou tomar um gole pra isso aqui, vai. Hashtag Gozanella no chat? Pois é, eu acho que aqui mora uma pessoa que talvez o de irmão escutaria. Que não é nós. Eu não conheço ninguém que mora aqui. É a Duda. Ah, é. A Duda? É, a Duda, a Duda. A Duda. Ela é uma menina que ele é apaixonado, mas ninguém sabe, eu acho. Aí ele fala no vídeo inteiro, o vídeo todo. Aí ele fala pra todo mundo ver. Ninguém sabe. Agora a China inteira sabe. Eu mandei uma mensagem pra ela e ela já tá vindo. Olá, tudo bem? Entra aí, que vontade. O que vocês estão fazendo aqui? Oi, Duda, tudo bem? Oi, tudo bem e vocês? Tudo ótimo. A gente precisa de uma ajuda sua. De uma coisa séria. Né, Paulinho? Verdade. Eu sei que as coisas entre você e o de irmão não... Ah, não. Não, não, não. Você me escuta. Não, não. Pera aí. Não, não, não. Caraca, ela... Aí, Duda. Pera aí, pera aí, Duda. Duda, pera aí. Não, não, é sério. É coisa séria. Escuta. Entra no carro, por favor. Não tem nada a ver o que você tá pensando. Hum, tem a ver com o de irmão sim, da Riorama. Tudo bem. Por favor. É, tudo bem. Obrigado por me ouvir, pelo menos. Olha, o de irmão tá muito mal. Muito mal mesmo. O que aconteceu? Ele passou por uma situação um pouco chata, né, Paulinho? Fala que ele sofreu racismo. Fala, Juca. Você consegue. Você consegue, mano. Muito chato. E ele tá precisando de alguém que ele goste. Porque nós dois ele não tá querendo escutar, não. Já tem três dias que ele não abre a porta pra gente, não responde. Ele tá muito mal. Tem três dias que ele não toma banho. Você fez sério, sim? Ele... Ele... Ele sofreu racismo. Pois é. Nossa. Mas como foi isso? Me conta. Ah, ele tava com o meu carro. E aí um cara chegou e falou... Como é que você tá num carro desse, vestido desse jeito? Nossa, que babaca. Coitado. Pois é. E ele tá muito mal. Tipo, não sai de casa, não tá comendo. A gente tá muito preocupada. Só que ele não quer ouvir a gente, entende? Aí eu pensei que talvez uma pessoa que ele, sei lá, tivesse algum tipo de sentimento, talvez ele... Sim. Ele sentaria. Não, vamos sim. Vamos lá. Vamos ajudar ele. Vamos lá? Sim, vamos. Tá. Obrigado. Bem-vindos ao Clique-Up Brain Series. A dama está caseira. Jimão. Mano, vocês de novo aqui, enchendo meu saco? Calma. Oi, Jimão. Tudo bem? Enche um pouquinho. Como é que você tá? O que vocês querem? É uma chance que a gente tá te pedindo. Ah, é? Uma? Uma? Tá. Eu sei... Não, calma aí. Jimão, espera aí. Eu sei que você não quer falar com a gente. Inclusive, eu sei que você tá chateado com a gente. Mas eu acho que tem uma pessoa que você vai querer ouvir. Ah, é? Quem? Oi. Oi. Ficou todo sem... Ficou todo... Olha lá. Sorrisinho já. Ficou... Ih... Todo timidozinho. Olha lá. Carinha dele. Sorrisinho já. Olha lá. Tô ligado, tô ligado, mano. Oi, Jimão. Olha lá, olha lá. Oi. É... Pode entrar. Oi, Duda. É... Os melhores amigos dele... É, vai embora. Aí você é a menina que nem quer ele direito. É... Entra aí, tá? Fica amarrado. Quer ver minha coleção de Lego? Eu sou nível 65 no UOL. Entra. Tudo bem? Já tá. Já tá. Vamos conversar? Vamos, claro. Não, não, não. 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 É isso. Obrigado, gente. Pra carona aí, pra ela e pra menina aí. A gente ficou um pouco só, cara. Pelo amor de Deus. Não, mas é tadinha. Chegou a menina, ele deixou aqui ficar sozinho com a menina. Aí chega dois caras também pra ficar, não, vamos ficar aqui. Ah, mano. Um pouco, só um pouquinho. Ei, como que eu vou embora, né? Eles que me trouxeram aqui. Justo, justo. Eles são tão gente boa. Jimão, olha. Conversa com ela, velho. Ai, não, olha. Jimão, me conta o que aconteceu. Você pode dar licença pra gente, por favor? Claro, claro. A gente vai pegar um ar pra cá. Eu vou pegar um ar. Tá. Sim, eu vou pegar um ar. Deu certo, gente. Pelo amor de Deus. Olha, eu não sei se vocês estão entendendo o que tá acontecendo, mas tem um monte de vídeo aí pra vocês assistirem. Rolou muita coisa. Pelo amor, ele deu certo, né, Paulinho? Ele parece que vai ficar um pouco mais animado, eu acho, né, João? Ah, mas é. Só de ele ter aberto a porta pra gente é um passo. Que nem isso ele tava fazendo. Jimão tá chateado demais. Ele sofreu racismo. E a gente viu tudo. Ele viu um tomzinho de fundo, né? Pegaram? Hum. Eu tava bem na hora quando aconteceu. E foi um episódio muito chato. Muito chato mesmo. Cara, eu nunca tinha passado por isso pessoalmente. Nenhum amigo meu tinha passado isso. E eu fiquei em choque quando aconteceu. Eu não tive... Tem mais um tom. Pô, tá foda isso em chat. Tô quase repensando aqui, mano. Pô. É muita bebida, mano. Eu tinha passado isso e eu fiquei em choque quando aconteceu. Eu não tive reação. A gente poderia ter feito tanta coisa ali na hora, cara, mas eu fiquei meio em choque. O que foi? O que é isso? Pombo? Mora aqui? Um número? João, eu tirei a foto disso. O que o João tá querendo fazer, velho? O que é isso que ele tá querendo fazer, João? Mano, eu acho que ele tá querendo... Mano, eu falei pra você. Ele pegou tudo do cara. Onde ele mora. Eu falei pra você. O apelido dele. Ele pegou tudo. Tudo. Pombo. O número do cara. O que eu vou fazer? Mano. Mano, o cara tá do lado de fora do prédio. Mano, isso foi um total cinema. Tô ligado, né? Isso foi a... Cena. TRP. 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 Eu arrepiei, mano. O cara tá voando. Do lado de fora do prédio. Mano. Como que ele... Caraca, mano. Aí, mexendo nas coisas que não deveria mexer. Hein, Paulo? Hein, João? Precisa estrancar a porta. Jimão, o que isso significa, cara? O que você tá pensando em fazer? Nada. Jimão, o que você tá pensando em fazer? Que isso, mano? O cara é um me-aranha. É meu. E os dois, tchau. Jimão. O que você tá pensando em fazer? Não é pra vocês mexerem em nada que não é de vocês. Tchau. Jimão, mas você tá fazendo coisa errada, velho. Me escuta. Mano. Não vale a pena. Jimão, não vale a pena. Mano, ele vai atrás do cara, mano. Mano, ele vai... Ele... Mano, você vai estragar a tua vida. Caraca, o Jimão. Mano, o Jim... Mano, o Jimão vai fazer bosta, cara. Ele vai fazer bosta, mano. Tá certíssimo. Mano, não tá certíssimo não, cara. Ele... Eu vou fazer a polícia, cara. Eu não tenho o que fazer. O Jimão tá com que você me matou, cara. Você tá usando a borrice. Não é possível que eles... A gente vai ter que revisar a polícia, cara. Mano... Se o Jimão fizer isso mesmo... Acabou. Mano, ele vai acabar com a vida dele, mano. Ele vai acabar com a vida dele. Não, realmente. Forro dos racistas, cara. Mas não é assim que a lei brasileira vai ver isso aqui, tá ligado? Se ele chegar e matar o cara, não vai justificar. Não é assim que funciona, mano. Isso aqui é foda. Isso aqui é foda, mano. Mano, ele vai ser preso 30 anos. Não é isso, cara. Ele tá ficando louco, então. Exatamente, cara. Caraca, mano. É o crime. Eu vou tomar o shot pelo crime. Pera aí. Só colocar a minha voz aqui. O Jimão, ele... Mano. Ainda bem que o João Quetano viu essas coisas que o Jimão tava vendo. Tava tipo, atrás. Porque não tem como, cara. De verdade. Isso... Isso não... Isso não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Não tem... Não tem como acabar bem. Não tem como acabar bem. Ele tá querendo justiça de uma forma errada. Tá ligado? E tipo, ele... Não tem o que fazer, mano. O que tá rolando? Mano, o Jimão... Que é o amigo dos caras que sofreu racismo. E agora o Jimão pegou tudo do cara. Foto, nome, endereço, tudo. E quer matar o cara, mano. Mas não tem justiça. Não é assim, cara. Não é assim, mano. Se ele fizer alguma coisa, ele vai ser... Vai ser muito pior. Vai ser muito pior, mano. Mano, esse cara... O cara precisa dos amigos, mano. O cara precisa dos amigos. O que ele tem que fazer? O jocatório tem que falar com a... Com a... Qual que é a menina? A Duda. Sei lá, essa menina aí. Pra Duda tentar passar a visão pra ele. Tá ligado? Porque não... Não vai dar bom, mano. Não vai dar bom isso aí, não. O cara vai estragar a vida dele. Porque ele, tipo... Ele tá com razão. Tipo, puto com a situação e triste. Do que rolou. Porque, óbvio, não tem como. O cara tá muito mal com o negócio. E totalmente justificável. Mas ele, tipo... Ele vai fazer um negócio na emoção. Porque ele tá, tipo, no ápice. Da raiva contra a sociedade. Contra o que aconteceu com ele. E ele vai estragar a vida dele por um momento justificável. Que ele tá com puto. Com raiva e triste. Mas no... Colocar na balança, tá ligado? Não vai, mano. Não vale a pena, mano. É paia, mano. É paia pra caramba, cara. Não, assim... Ir na polícia, mano. Mas, pô... Você ir atrás pra matar o cara, mano. Isso é surreal, tá ligado? Vai ser muito pior pra ele. Vai ser muito pior pra ele, mano. Ele já tá mal. Ele vai ficar pior ainda, mano. Imagina você... Estragar a sua vida por causa de um cara que fez alguma coisa com você, tipo, ruim pra você. Vale a pena, mano. Vale a pena. Coloca na balança, entende? Isso não é crime. Não, até agora ele não fez nenhum crime. Ele quer cometer um crime, entendeu, cara? Ele quer cometer um crime, mano. Infelizmente, existem leis que você tem que obedecer as leis. Porque você tá num país, você obedece as leis. Você não pode fazer o que você quer. Porque você sente que você acha que é certo. Você não pode fazer. Não existe isso, mano. Mas você tem que arcar com isso. Você quer viver em uma sociedade que você tá vivendo. Você tem que arcar com as leis da sociedade. É a bossa? É. Mas, porra. Vai valer a pena, mano? Ah, mano. Mano, o cara vai... O cara vai acabar com o negócio, mano. Então, ele vai estragar a vida dele, mano. O Germão vai deixar um cara aleatório estragar a vida dele? Tá ligado, mano? Vai deixar um cara do McDonnell estragar a vida dele, mano. Porra. Meu Deus, isso é um cara que ele não é fácil, mano. É um foda, mano. Nossa, mano. Tô preocupado agora. Beber câmera, vou beber pela câmera. Beber, 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 beber pela câmera. Obrigado... Não, o Thiago... Eu não sei se joga... Obrigado, Thiago, pelos 10zão. 10zão pros mods. Muito obrigado, mano. Sei lá, menor, pelos 8 meses. Muito obrigado também. Mabela pelos 19. Caraca, Mabela. Você tá... Tá em... Porra... Tá em pé, tá sustentando, mano. Tá porra em peso aqui. Delas do Leites. Obrigado, mano. Obrigado, Mabela. De verdade. Thiagozi, pelos 1. Sucesso pros mods. Muito obrigado. Cristal, pelos 1. Obrigado pela mensagem também. Fofíssima. Obrigado, muito obrigado, mano. Ajudinha é sempre bem-vinda, mano. Pequena, grande, tanto faz. Ajuda é sempre bem-vinda. Sambista Calvo Suprei, pelos 2. Já ouvi uma música chamada Good Kids From The Start? Eu acho ela muito boa. Nunca ouvi, amigo. Desculpa. Matheus, bem, pelos 2. Você poderia mandar Feliz aniversário pra minha irmã? Meu nome dela é Sarah. Feliz aniversário, Sarah. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns. Parabéns, mano. Parabéns. Agora. Kirk Bloom, pelo sub. Farias, pelos 9. Bom dia, Gol. Esse é todo meu dinheiro aqui pra ajudar. Todo meu... Do tudo! Obrigado, mano. De verdade. Valeu pelos... Por ter dado todo o seu dinheiro. Pros mods. Elas vêm pelos 1. Oi, Gol. Desculpa o traço na live. Eu queria dizer que estou muito feliz. Tem que ver meu curso de design gráfico. Parabéns. Parabéns. Conseguiu seu diploma? Todo mundo parabenizando o Alazim. Por ter finalizado o curso de design gráfico. Por favor, no chat. Igor, fã do Gol. Pelos 15. Para os mods se divertirem. Vai ter festa hoje, mano. Obrigado, obrigado. Comprar uma... Comprar uma bebida pros mods, mano. Obrigado pelos 15. Ô, Igor, fã do Gol. E Swatch pelos 1.40. Um real dá pra comprar uma bela bala, eu acho. Dá com certeza, pô. Comprar um Bobaloo aí, mano. Comprar uma balinha juquinha. Três até. Obrigado, mano, Swatch. Valeu, mano. Pela ajuda com os mods. Foda, foda. Bora continuar isso aqui, então. Enfim, a gente viu o... O racista me ligou e quer me encontrar. É o que a gente vai ver agora, tá? Então vamos lá, que vai estar ficando interessante. Infinity Pay apresenta o Infinity Tech. O único que transforma qualquer celular em maquininha. Cadastre-se já. É grátis. Porra. Depois... Eu não sei como que o racista conseguiu o número dele, né? Mas o racista me ligou e quer me encontrar. Vamos ver o que ele fez pra conseguir o número. Menor ideia. Mas vamos lá, né? Porque na real, o Jaymon que tinha conseguido tudo do racista, né, mano? Não o racista conseguiu tudo do... Do João Caetano. Só a não ser que o racista tenha visto os vídeos. Rapaz, aí é foda, né? Se o racista viu o vídeo do João Caetano, aí, mano... Aí é complicado. Aí é complicado. Mas o foda é que, tipo assim, se o racista tá vendo o vídeo do João Caetano, ele vai ver que o Jaymon tá coletando dados, tá ligado? Ele pode entrar, tipo assim, Ah, mano, isso aqui é stalking, tá ligado? Nossa, mano, vai dar muito ruim. Essa câmera do João Caetano ferra muita coisa também, né, mano? Eu sei que ele tem que gravar as coisas, porque é o conteúdo dele. Mas tem que gravar tudo. Tudo, mano. Que pode... Pô, a gente tá rolando... A gente tá trabalhando num crime aqui, tá ligado? E pode dar ruim pra nós... Enfim, vamos ver, vamos ver. É foda, mano, vamos ver. Depois que meu amigo Jaymon sofreu racismo na minha frente, eu não podia abandoná-lo. E, infelizmente, ele entrou em depressão. Apesar de nós termos tentado se aproximar dele, a única pessoa que conseguiu foi a Duda, a mulher que ele ama de verdade. O problema disso tudo é que o Jaymon até agora não se perdoou. E, pelo que parece, ele tá tramando algo pra matar o cara que foi racista com ele. Caraca, mano. Isso não vai dar bom, mano. Mano, você viu aquilo? Era como se ele tivesse fazendo um plano. Tipo, ele tá tentando arquitetar tudo. Paulinho, eu tô realmente preocupado que o Jaymon vai fazer alguma coisa com esse cara. O que a gente pode fazer pra ajudar? Você viu, mano? Aquelas fotos. Ah, Zé, eu tirei as fotos. Eu tirei, tá aqui. Você tirou as fotos mesmo? Conseguiu? Deu tempo? Pois é, e olha, eu não sei, eu não sei, Paulinho. Eu não sei se a gente tem que fazer alguma coisa. Claro que tem. Eu não sei, tentar... Olha, tem um número do cara aqui. Inclusive, tem até... Olha, mora aqui. Ele descobriu até onde o cara mora. Você conseguiu o número do cara? Caraca, mano. Tem, tá aqui, ó, o número do cara. Deixa eu tirar foto. Que isso? Deixa eu ver. Fez o onodoxi do moleque? Tem, tá aqui, ó, o número do cara. 4, 3, 9... Mano, o cara fez tudo. Mano. O cara foi muito atrás, mano. Cara, deixa eu tirar foto. É, tira a foto. Foto da foto, peraí. Sabe, Paulinho, eu acho que você deve fazer? Manda mensagem pra esse cara. Manda mensagem pra esse cara ir atrás do Jaymon e... Tenta pedir desculpa? É, tenta pedir desculpa. Com certeza, João. Pedir desculpa! Mano, como os cara fazem tudo errado. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Pedir descul... Não é possível. Ah, desculpa, pô, desculpa por ter cometido um crime. Desculpa. Mano, não é possível, mano. Não é possível. E aí o cara vai ter argumento pra... Oh, eu tô pegando... Eu também salqueando. Tô pegando meu número aqui, divulgando em vídeo. Mano, é só ir na... Era só atender na polícia desde o início, cara. Não é possível, mano. O cara vai fazer tudo errado, mano. Olha isso, gente. O Jaymon botou um X na cara do cara. O nome do cara é Pombo. É, deve ser o apelido, né, João? É, é. O apelido. Eu não posso mostrar o rosto dele pra vocês, porque eu posso tomar um processo por isso. Sim. Olha, Paulinho. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Eu não sei se vai funcionar, porque o Jaymon não tá querendo ouvir a gente. Faz o seguinte. Pega o celular, manda mensagem pra esse Pombo. Sei lá, marca de se encontrar com ele. Ou fala pra ele, não sei, ligar pro Jaymon. Pede desculpa. Para de falar isso. O Jaymon tá escutando a gente, João. Você acha que o quê? O cara vai falar com o Jaymon? Nunca. Nunca. E se ele encontrar o Jaymon, o Jaymon vai querer matar ele. Olha, só tenta, tá? Só tenta. Eu vou lá falar com o Jaymon, tentar convencer ele do contrário. Mas a gente não pode abandonar ele. Liga pra ele, tenta falar com ele. Só isso. Manda mensagem, sei lá. Eu já volto, tá? Gente, que situação, velho. Que situação complicada. Vocês não fazem ideia. O Jaymon é maluco. Eu entendo. Ele tá muito chateado e triste com a situação. Mas ele tá... Mano, o Jaymon tá fora de controle quase, mano. Ele tá fazendo um negócio tipo... Que não tá... Não é... Mano, ele vai fazer bosta, cara. Ele vai fazer bosta, mano. Não é possível, mano. Isso que é foda, cara. Não vai valer a pena. O cara vai deixar... Porque querendo ou não, se ele fizer alguma coisa, se ele matar o cara... O cara vai ser responsável, né? Tipo, o crime do cara vai ser responsável por ele ter ficado... Ou seja, além dele sofrer racismo, ele vai ter... Ele vai ficar preso na cadeia por muito tempo. Mais de 30 anos. Por ter matado o cara, tá ligado? Então, tipo assim, não... Ele vai deixar um cara estragar a vida dele tanto... Deixar ele, tipo, mal e depois ficar preso ainda, mano. Tá vendo que não vale a pena, mano? O cara... Não, ele sofreu racismo. Mas não é a melhor solução. O Jim não vai acabar com a vida dele caso ele faça algo estúpido. Mas eu vou tentar convencer ele contra ele. Que isso, cara? Mano, tem um negócio sério aqui, mano. Para de joguinho, hein? Para de joguinho, mano. Oi, João. Oi, Duda. Posso sentar? Pode. E aí, me conta. Como é que ele tá? Ah, ele tá mais calmo. Conversei bastante com ele. Ah, que bom. Tudo que aconteceu. Pesado, né? A gameplay do Jaimão caçando o cara. Pô, rico com esse comentário, mano. Rico com esse comentário. Eu rico com esse comentário. Eu rico com o comentário, mano. Eu rico... O Jaimão caçando o cara com... No... Enfim, volta aqui. Eu fico um pouco chateado comigo por não ter feito nada na hora, sabe? Talvez eu teria que ter ajudado ele a bater no cara, sei lá. Acho que é isso que ele queria de mim. Não, acho que não. A bater? A violência. A violência nunca resolve as coisas. Você fez certinho. Mas depende. Depende. Eu amado ele. Mas e aí? Você conseguiu fazer ele comer pelo menos alguma coisa? Eu consegui comer, não. Eu consegui fazer ele tomar um banho, né? Que faz uns 3 dias que ele vai morrer. Sim, pois é. Eu tentei fazer ele no mercado, porque a geladeira dele não tem nada, tá? Ele não quer sair de casa, não. Ele está bem para baixo. Duda, eu vi algumas coisas ali no quarto dele. É um pouco complicado. Eu acho que você tem que conversar com ele. Mas ele está meio com um sangue no olho de querer se vingar, entendeu? E eu acho que não é o melhor caminho. Ele vai querer achar esse cara, fazer coisa que vai só prejudicar ele. Então, já que ele não me escuta, você vai tentar falar com ele depois. Ele está com uma ideia fixa, né? É, sim. Mas eu entendo, ele está com muita raiva aí. Eu acho que talvez eu ficaria com a mesma raiva, mas pode acabar com a vida dele, entendeu? Mano. Ele ficou até bem nervoso depois que vocês saíram, demorou bastante para ele ficar mais calmo. Tá, eu vou tentar conversar com ele, tá? Vai lá. Uma pausa rapidinha para falar para vocês da patrocinadora desse vídeo aqui, que é a Blaze. Mas não pula porque eu vou contar para vocês muita novidade. A Blaze, para quem não sabe, é uma plataforma de jogos para a maior de 18 anos. O amigo dele está na bad, está mal, ele está fazendo o público... Caraca, Joaquitano. Talvez... Talvez não seja o momento para você... Tá ligado, mano? Não, o jogo está muito foda. Eu adoro ele. Cara, é muita gente boa. Mas... Talvez não seja, tipo, o momento para você fazer a... Tá ligado? A Publi. Não é nem porque é Cassino, Blaze. Não é isso. A Publi em si. Publi. Publi em si. Porra, mano. No vídeo que... Tá ligado, mano? O cara já recebeu com o amigo dele. O negócio é mó pesado. Metei uma Publi. Tá ligado, mano? Hum... Não é isso. O cara quer matar o outro. É foda, mano. Não é... Não é... Talvez não seja o momento, tá? Tipo, tudo bem. Ok. O jogo do... Do... Do Panda. De boa. Beleza. Beleza. Mas nesse vídeo em específico não fica legal, mano. Esse jogo é muito foda. O de Mias. É muito legal. Mas no... O... O conteúdo não... Tá ligado? Pô, eu poderia tipo... Pô, se pá, esse vídeo não fica legal. Ah, mano. Então é pá aí, né, mano? Tipo, nesse... Nesse vídeo em específico... Ah, mano. Tudo bem, tudo bem. Assim, eu... Eu entendo... De qualquer forma... Beleza. James? E aí, James? Pra, pra... O que é isso, cara? O que é isso, cara? Fala, irmão. O que você quer de novo? O que você tá fazendo, irmão? Nada. Por quê? Senta aí, Jay, irmão. Pô, você é de novo? Timão. Por que você tá agindo assim, cara? Você tá todo estranho. Tô... 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 Todo estranho? Todo estranho? Eu tô todo estranho, João? Você passou pelo que eu passei? Não, eu entendo, mas calma. Olha... Tomou, tomou, tomou. Senta aí. Irmão, você sabe o que eu vi. Eu sei. Tá, e aí? E aí que... Você vai estragar com a sua vida, cara. João, olha... Você tá parecendo um psicopata. Não tô parecendo um psicopata, porque não é você que passou pelo que eu passei. Não, olha, eu vou mandar a realidade pra você. Caraca, batalha de argumento foda, mano. Caraca. Você sempre quer resolver as coisas da melhor maneira possível. Do jeito nenhum bonzinho. Eu não vou resolver desse jeito. Eu não vou ir atrás de polícia. Eu vou atrás do cara. Se tiver que matar, eu vou matar. Quer dizer... Mano, vai... Mano, o cara vai se arrepender, mano. Ele tá no calor do momento, tá ligado? Isso aqui é foda, cara. Não pode matar, é... Matar é ruim. Matar não pode. Não pode matar os outros. Mano... O cara vai... Tipo assim, ele vai estragar a vida dele por causa de um cara. Vai ser... Um cara que não merece... Mano... Porra, mano. É feio. É feio é foda. É feio. Mano, crime... Vou tomar um shopping. Se tiver que bater, eu vou bater. Se tiver que fazer o que precisar fazer, eu vou fazer, João. Não, porradinha é beleza. Essa palmada na bunda... Foda. Mas matar não é legal, não. Sempre você que é do jeito bom. Sim, cara. Mas olha, irmão. Você vai se envolver. Você nem conhece o cara. Não sabe o que ele faz. Vai que ele é um cara perigoso, mano. É, então... Se ele é perigoso, eu sou mais, João. Um cara racista, mano. Nossa, que ódio, cara. Olha, João. Vou falar a realidade pra você. Já que você quer levar as coisas pro seu jeito bonzinho. Tem sempre. Olha, vamos resolver da melhor maneira. Pode ir embora. Pode resolver da sua melhor maneira as suas coisas. Isso eu vou resolver eu. Se tiver que... Eu vou. Eu vou. Eu vou. Se tiver que... Eu vou. Eu vou. Você tiver que... Mano... Entrou uma batalha de rima do nada, mano. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Foda, mano, isso foi foda Eu matava, eu morrei, eu matava O que eu queria ver? Sangue Mano, puxa aí, puxa aí Virou o chamuel Mano, esse cara é foda Irado, mano Essas barras aqui foram Foda, mano Porra Da hora, foi legal, foi legal O cara mandou muito aqui, o cara mandou muito aqui, mano Pô, o cara mandou, se falar que não mandou Ela mentiu Sinceramente Promissou pra caramba isso aqui, mano Promissou, muito promissou Nossa Eu senti isso, eu senti Racista Pensa bem o que você vai fazer, cara Por favor Pensa bem, Jimon, você pode acabar com a sua vida, cara Eu não sou ninguém pra querer te dar um conselho E eu sei que você tá puto, tá? Você conhece o Nelson? O Nelson? Não Sabe quem que é o Nelson Mandela? Começou a linha de história Vambora, um shot por isso Nelson Mandela Não Catalog? Não Sabe quem que é o Bolsonaro? Não, o Nelson Mandela eu sei Ah, é? Você sabe? Você sabe quem que é o Hitler? Que isso, cara? Olha o que você tá fazendo Eu quero fazer uma pergunta, certo? Mano, vai desmonetizar o vídeo do... Mano... Mano, vai desmonetizar... Não, não sei quem é Dá uma aula de história pra mim Escalou Foi escalando Foi... Foi indo E foi Deixou o cara tudo Foi e foi E vai Então deixa o cara ir Ufff Foi Agora... Foi tudo também, né? Foi Deixou o cara ir sozinho E foi tudo E foi até o final Mano, foi Caraca Foi complicado dizer Eu sou mais louco Que todos vocês Eu acho que devia... Sei Sabe por que você sabe o que que é? Porque o Hitler é branco E o Nelson Mandela é negão Sabe o que o Nelson Mandela fez, João? Irmão, o que você tá falando, Timon? Você tá louco, cara Eu vou vingar todos os negros do Brasil e do mundo Você que tá assistindo e é negro Eu vou vingar você Você nunca mais vai passar por isso Nunca Você acha que se você for atrás de um cara Você vai curar o mundo inteiro Mas se eu for atrás de um Pelo menos é menos um racista Entendeu, João? Menos um Você pode andar de BMW e de Porsche Eu vou comprar uma Porsche Eu vou dar um rolê E quer saber a cor da minha Porsche? Preta, tá? E a cor da roda? Preta O que você tá falando, Timon? Pelo amor de Deus, cara Caraca Se você não quer topar a minha ideia O problema é seu Mano Você é racista também? Não, cara Tá maluco? Eu sou seu amigo, Timon É? Que bom Você tá ouvindo o que ele tá falando? Ele tá louco João, você vai fazer alguma coisa Ele vai ser preso Mano Mano Bro Agindo como se ele tivesse em um filme, velho Tenta conversar com ele, tá? Eu vou tentar dar um jeito Tenta conversar com ele, tá? Tenta conversar com ele Só convence a reparar com isso Mano Mano O Jay não tá louco Parece que ele tá dentro de um seriado Mano Isso tá assustador Que isso? Mano Não vai dar bom isso aí, cara Gente Não precisa fazer nada Conheça o iFood Benefícios O vale alimentação e refeição do iFood Pede pro RH já E aí Karine Essa música mano E aí Que música é essa? E aí 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 Mara Mano Eu gosto de quando menina falando banana Bananas Bananas Nananana nananana Bananana nananana Bananana nananana Eu gosto dessa música dos Minions, tá ligado? É banana com batata, eu acho, se não me engano Bananas Nananana Bananas 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 Voltou, voltou Voltou a lore, vamo lá, vamo lá A lore, a lore A lore, mano E aí? Ele não respondeu a sua mensagem? Não tem nenhuma resposta Mano, você não tem noção, o Jaymon, ele tá muito, muito, muito bravo Ele falou que vai matar o cara realmente A gente precisa achar uma solução pra isso Você mandou alguma mensagem, tentou ligar, tentou dar um toque, nada? Tudo, tudo, tudo Será que era o número dele mesmo? É impossível Ué, não consegue ver pela foto? Tô bem, pô, tô bem Nada aconteceu Vou colocar só mais um pouquinho de vodka aqui, porque... Ih! A tampa já tá fora, mano Não consegue Não consegue? É contato da anônima, esse valor assim? Cara, então... Não vai ter outra solução, mas vamos ter que ligar pra polícia Ligar pro... O que foi? Alô Alô Tudo bem? Tudo bem, o que foi? Ah... Então, você lembra da briga que deu esses dias no McDonald's? Vão a noite É o cara Nem ferrando que eu falo É... então... Pronto Isso, isso Eu sou um dos meninos que tava junto naquele dia Eu posso te dizer uma coisa, cara O cara que você... Que você... Falou Ele tem um monte de amigo Ele tá... Ele sabe todo o seu endereço já, inclusive por isso que a gente conseguiu o seu número Ele sabe onde você mora, sabe o seu apelido A gente tá ligando porque ele... Ele falou que vai atrás de você, cara E olha... A gente tá preocupado Eu tô falando sério, cara Ele sabe tudo já, onde você mora, seu nome Sabe... O seu número Enquanto você calça, mãe da sua cueca Enquanto eu te esqueci mano... Tenho Minecraft E sou mutado Fa... Faça um lip sync Faça um lip sync Faça um lip sync do que eu falei Faça um lip sync É isso, mano É isso Faça um lip sync Faça um lip sync, mano É, mano Volta aqui pro negócio Eu tô falando sério, cara Ele sabe tudo já onde você mora Seu nome Sabe... O seu número Que? Que? Desliga, desliga Mano não, é possível Que que ele falou? Eu não entendi nada Casar ele e outro dia ela... Vocês chegaram lá e não te ensinar Vai educar ele? Não tem medo? Mano, vai ter X1 do Ender Dragon sem sopa Certeza X1 do Ender Dragon Sem sopa, bro Desliga, desliga Melhor desligar Mano, não, é possível, cara Não é possível que exista uma pressão tão ruim, mano Cara, mano, que cara, João Não é possível, véi Até agora, véi Um dia a gente vai pegar ele Peraí Bateram na porta, mano X1 dos Cria, mano Câmera na reflexo, não tem nem o que fazer, mano Deve ser a Bia Oi Obrigado, João Peraí, você escutou? Valeu Não, mas Duda, por que você não avisou que ele estava vindo? Ele não falou, ele só queria Mano É possível que ele viu tudo É possível Meu Deus Ele vai matar o cara Acabou Tá ligado, acabou, né? Ou ele ou o outro morre Um dos dois morre Vou morrer Um dos dois vai morrer Ele tá de meio chinelo Sério Meu Deus Que isso Mano Mano, o cara tá de meio chinelo ainda Peraí, onde você vai ser você? Meu Deus do céu Duda, por que você não avisou que ele estava vindo? Ele não falou, ele só queria vir aqui Espera, ô, Jemão O que você vai fazer, mano? Ele vai fazer um parquinho Espera, você não veio pra conversar com o João? Você falou que você ia esclarecer tudo Olha, olha Fala com ele Eu não sei o que fazer agora, porque Vocês conseguiram escutar a ligação pela porta? Tudo, ele escutou tudo Ele não quis ir embora Mas e por que? O que ele veio fazer aqui? O que ele veio fazer aqui? Ele falou que ia vir pedir desculpa pra você Ah, meu Deus do céu Meu Deus, mano Vai atrás dele Era pra dar tudo certo, cara Agora foi ruim totalmente, Paulinho Não vai ter outra opção, cara A gente vai ter que ligar pra polícia Ele vai matar esse cara Mano Não vai acabar bem, mano Não vai acabar bem Cara, eu tô com medo, mano É foda, mano Vai dar ruim isso aí, mano No próximo vídeo Aí se você me ligou, aqui Flag... Flagrei o geimão Comprou de uma arma pra ir atrás O racista Meu Deus do céu, mano O cookie Mano, vai dar ruim essa bosta, cara Eu tô até vendo Eu acho que é ele mesmo Eu vi ele Eu vi ele entrando Ih, caramba Ele tá vindo pra cá Fecha o vidro É ele mesmo Paulinho, é ele O que eu faço? Eu vou ligar pro geimão, então Tá louco? Eu vou ligar pro geimão? Não liga! Por que? Vai que o geimão veio aqui pra matar esse cara É verdade Você tá louco? Ele tá cheio de ódio Baixa Hein? Já sei, então Tenho uma ideia Se a gente liga pra polícia A polícia vem aqui E aí ele já é preso Porque a gente filmou tudo A gente tem tudo registrado Mano, você tem tudo filmado desde o início, cara Desde o início É tudo filmado, cara É racismo, é crime, não é? Sim, desde o início Mano, peraí, eu vou ligar pra polícia agora Não, eu vou ligar pra polícia Não, eu vou fazer João, me ouve Por que? Me ouve Vamos pra sua casa Mas ele tá aqui Por que tua casa? Vai que isso sobra pra gente Você tá louco? Tá, fala aí Por que? Ah, não sei Vai que esse maluco vai preso E depois vem atrás da gente Tá, então Vamos pra sua casa, mano Sério A gente liga de lá pra polícia, então Você promete Isso acaba hoje Sim Isso acaba hoje Mano Agora, Jaymon, atende esse telefone Pelo amor de Deus Eu tô com medo Ele vai fazer isso Ele vai acabar com a vida dele Eu sei Mas eu tô tentando impedir, entendeu? Não, ele não pode fazer isso Ele não... E você tá aí fazendo o quê? Faz alguma coisa Madu, se você soubesse Quantas vezes já tentei Falar com ele Já tentei falar pra ele Que ele vai estragar a vida dele Se ele for atrás desse cara Ele quer vingança, entendeu? Ele quer vingança O que você quer que eu faça? Vamos lá na casa dele Madu, eu tô indo na casa dele Já tem mais ou menos O que, Paulinho? Quatro dias Dois semanas Gente, então vamos de novo A gente prende ele Sei lá, a gente faz alguma coisa Vamos Ah, você quer amarrar ele Na casa dele, é isso? É Madu, pelo amor de Deus O jeito mesmo era a gente Ligar pra polícia Eu tô falando sério Você tá louco, Madu Tá louco Mano, por que eu não ligaria Pra polícia, cara? Eu não entendo Pra você que não tá entendendo nada Deixa eu explicar Depois que meu amigo Jamão sofreu racismo No McDonald's Ele mudou bastante Agora ele não atende As nossas ligações E não quer nos encontrar E o assunto dele É sempre o mesmo Vingança O problema é que Caso ele queira se vingar Ele vai ser preso E vai acabar com a vida dele E nós, como amigos Não podemos deixar isso acontecer Mano, vai dar Não quero que derrubasse pro Jamão Tá ligado? Ele só tá, tipo Ele tá muito puto, mano Mas ele é gente boa Isso que é foda, cara Sabe, mano, eu tô Isso que é foda, mano Será que eu tô fazendo a coisa certa? Ele não merece isso, mano Gente, vocês em casa Vocês acham que eu tô fazendo a coisa certa? Eu tô mal conseguindo dormir Pensando nisso Eu tô tentando ajudar meu amigo Sabe? Não, tem que ajudar Ele sozinho vai fazer bosta, mano Eu não sei se eu devo Continuar insistindo Pra que ele não queira se vingar Mas ao mesmo tempo Isso pesa muito sobre mim O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários Vocês acham que eu devo Continuar tentando ajudar o Jamão Sim, com certeza Com certeza, com certeza, mano Que vai destruir a vida dele Mano, não vale a pena Eu sei que o que você quer fazer O que você acha que é certo Mas Não é certo na visão Da lei brasileira Tá ligado, mano? Vocês acham que Eu devo lavar minhas mãos E E deixar que o Jamão Sofre as consequências Claro que não, mano Mano O cara tá cego pela vingança Mas ele eventualmente Vai se arrepender, mano Deve falar Porra Não deveria ter feito isso Não Não vou fazer isso, mano Não deveria ter feito isso Não, tipo Aí Eu sou advogado Você é crime? Não Você nem precisa ser advogado Pra você ver que isso é crime Você matava pra você é crime, porra Comenta aí Dependendo eu Vou repensar e Só seguir minha vida João, acho que você tá certo É, eu também acho Ele é seu amigo Meu amigo, peraí, cara Não pula Escuta Deixa eu te fazer uma pergunta Você conhece a Blaze? Eu conheço a Blaze Ele só tá com raiva, tá ligado, cara? Eu também no lugar dele eu estaria Você tem que entender o lado dele É, homem com raiva não pensa muito Já não pensa normal Exatamente, mano A gente tem que insistir mais um pouquinho Tá, então É verdade isso, homens Na opinião de vocês A gente deve continuar no pé dele Até fazer Tentar pelo menos Fazer ele mudar de ideia Sim Eu não quero ver o de irmão preso, tá ligado? É, e eu? É, nada a ver Ninguém quer Ninguém quer Insiste mais um pouco Tá bom Vou tentar mais uma vez, né? Humilde 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 Clir Derma Solutions Clinicamente comprovado Reduz a queda em um mês Adivio Pra você ser maior do que a dor Ok Volto, volto, volto Jimão Calma, caraca, mano Relaxa, bro Licença Cara, cobriram a porta do cara Jimão Jimão Entendo Jimi, se tiver pelada A gente tá aqui Tem mulher aqui Cobre, por favor Jimão Ah, ele deve tá aqui, pô O ventilador tá ligado James James Mano, ele foi fazer bosta, mano Meu Deus do céu O Jim vai fazer bosta, mano E aqui, vocês vão pra lá Jimão Jimão Meu Deus do céu Meu Deus do céu Oi Corre aqui, agora Achou? O que foi? Olha isso, olha a conversa Meu Deus O que foi? Lê, lê a conversa Desenrolou a parada E aí, mano? Desenrolou a parada? Não Você conhece um tal de Marcão? Tá louco, quem que é Marcão? Não sei Calma, deixa eu ler Oi E aí, mano, desenrola a parada? Na hora, só vi buscar E mandou o endereço O que horas são? 5,55 Isso foi há 10 minutos atrás Nem isso, 8 Como é que a gente não encontrou ele? Impossível, João Ele não passou pra gente Pois é Aceita no Pix Mas ele não mandou nada Localização Gente, só dinheiro Só dinheiro Só aceita no Pix Meu Deus do céu Aceita no Pix, não Só no dinheiro Demora, eu tô indo Olha, o que é isso? 3 mil reais do Pix Caraca Ele... Mano... É perto da cachoeira Mas o que que tem lá? É a cachoeira do Tatu É isso mesmo É no final da minha rua, João Tá, mas o que que ele tá comprando? Você sabe que é 3 mil? Não sei, o bagulho deve ser outro Calma, João Só tem que doar o bagulho pra isso Gente, a gente precisa impedir o Jaymon agora de fazer isso Vamos, João Vamos embora Mano, o que ela vai acabar O Jaymon não vai fazer cagada Você vai acabar com a sua vida Mano, meu Deus do céu, Jaymon Caraca, onde que ele se meteu, cara? É uma rua sem saída, velho Deve ser por isso mesmo, né? Só pode ser aqui, João Mas cadê o Jaymon? Ele não tá aqui Não tem erro Calma, vamos esperar um pouco, gente Ai, a gente pode ter chegado antes Porque ele deve ter vindo de Uber, né? Mas por que que ele não ia parar aqui? Por que que ele ia parar longe? Vai soltar o sentido Se ele vai pegar droga ou água O Jaymon não iria pegar droga Eu tenho certeza É a arma Mano Tá no título É foda, mano É muito triste Tá no título do vídeo Tipo Jaymon comprando uma arma pra ir atrás Mano, o cara vai O cara vai matar o... Mano O cara vai Nossa Mas vai até horrível Mano, vai ser horrível isso aqui Tá, olha A gente espera cinco minutinhos E se nada aparecer A gente vai embora Porque eu não vou ficar aqui Uma rua sem saída É muito estranho, cara Tem um carreirinho ali Será que tem... O que é lá embaixo? Lá na cachoeira? Aqui embaixo é uma cachoeira A gente veio aqui uma vez, lembra? Essa rua aqui tem uma história Qual? Já mataram vários animais aqui Como assim, irmão? Do que você está falando? Eu estou falando de sacrifício mesmo Sacrificaram animais aqui nessa rua Saiu no alicerceiro da cidade inteira Isso aqui A gente está arrepiando De verdade Que horror Vamos esperar um pouco Se a gente ver que o de irmão não apareceu A gente vai embora, entendeu? Vamos esperar Que susto Alguma coisa mexendo ali Está vendo? Madu Se o de irmão estiver aqui mesmo E a gente vê ele A gente finge que nada aconteceu A gente finge que nada aconteceu A gente espera ele ir embora E depois a gente vai lá para a casa dele De fininho entra Porque ele sempre deixou a porta aberta E aí a gente tenta achar e descobrir o que... O que aconteceu O que ele veio pegar O que ele veio buscar, entendeu? Eu não estou preocupando E se ele chegou já e já foi? É isso que eu estou falando? Gente, não é possível A gente veio muito mais rápido E outra fazia oito minutos Que ele tinha tido aquela conversa Pois é, como a gente não encontrou ele Então Eu acho que talvez ele pode... Se ele está aqui mesmo Ele pode ter decidido aquela carreirinha Se ele vier encontrar alguém Que vai marcar um modo O que é carreirinha? Eu não estou entendendo nada Também que ele está falando de carreirinha Esse, esses modos... Ah, é ali A carreira, velho Aquele troço que desce Trilha Trilha, é Trilha A cidade a gente chama de carreirinho Galera, eu acho que... Carreirinho, mano Isso aí Eu acho, mano Eu acho que ele chama de carreirinha? João, espera Tem alguém descendo Trilha Se abaixa, mano Ele tem um carro Se abaixa, mano Tem um carro parado Mano Mano, ele vai... Meu Deus do céu, mano Ele está ligando para alguém Ele está procurando alguém Fica abaixar Ele está olhando no lixo Ele está olhando no lixo Mano, eu quero deixar a arma aí Mano, ele vai... Vai deixar a grana Vai pegar a arma Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Mano, o que que tira aquele saco preto? Meu Deus do céu O que você acha, Galera? O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Mano... Mano, o cara já... O cara vai... O chama vai... Vai acabar com a vida dele, mano De verdade Gente, é o que você acha? Gente, e agora? João, fala uma ideia Você é o que salva a pátria A gente não vai fazer nada Eu já falei Vamos esperar ele para casa Vamos falar com ele Vamos pegar ele agora Não, não, não A gente precisa entrar no apartamento Descubrir primeiramente o que é Entendeu? Por que o Dilma Gente, vocês estão... Ai, para! Para! Vamos pensar com a cabeça Para de surtar A gente vai esperar ele chegar lá A gente vai indo atrás De filhinho É, ele não precisa saber de nada Vamos esperar ele sair Não sei Eu fico escondida Eu dou um aviso para vocês E a gente entra quando ele sair E vê o que é É a melhor chance Porque se a gente encontrar ele agora, Paulinho Ele vai mentir Ele vai esconder Sei lá Tremendo Sim, óbvio Mano, viu Tadinho o João Quintal Eu não estou nem zoando Tadinho, mano Ele está muito... Ele está muito mal Calma, é amigo dele, mano É amigo dele, cara O que está fazendo isso? Mano, o João Quintal Coitado Mano, é melhor Vamos descobrir Você é muito curioso, velho Bota a bota para fazer barulho Mano, eu estou tremendo Eu estou muito mal Olha isso, mano Mano, co... Ele... Fica aí Eles viram tudo já Eles viram tudo, mano Mano... Mano... Ai, ferrou João me levou a chave João me levou a chave Meu Deus... Já era, já era, já era Eu sou o presidente da casa dele, mano Gente, o que é que a gente vai ver? E agora? Não falei pra gente não vir, João Vão pular? Mano! Eles vão pular, mano Eles vão pular Mano, o que é isso? Pula, pula, pula Pula, pula Vai dar bom Gente, show Eu estou fora de mim, mano Ser bem sincero Não sou 100% Sou meio bêbado Pois que meu amigo Jamon sofreu racismo A única vontade dele é se vingar E pra isso Nós flagramos ele comprando uma arma O problema é que agora Estamos presos no apartamento dele E eu não vou negar A gente está com muito medo Gente, como é que a gente vai sair daqui? A gente está preso Literalmente preso Literalmente preso Não era uma boa ideia, velho Você sabe alguma coisa? Eu também não tenho plano nenhum João, eu tenho uma ideia A gente pode pular Daqui Pular Até a piscina Até a piscina, João Mano, o cara não sabe de física básica Você vai falar na piscina? A piscina A água da piscina vai ser igual um chão Sólido Vai ser quebrar inteiro Tu vai morrer Mano, o cara não pensa, mano Não é possível Não é possível, cara Acho que é o popular do Vigésio mandar aqui Não é possível, mano Não é possível Falando A gente chega lá Paulinho, você não tem Nem te... Mano, não chega Você está louco Você está louco, Paulinho Como é que você vai chegar aqui? Mano, não é possível Não é possível Não é possível Então E se a gente falar com ele? Fala com ele Ah, tá bom Vou falar o que Chega Ó, Dimon A gente veio Viu que você comprou uma arma Deixa a gente sair Não trouxe uma ideia De trazer uma coisa Do jeito que ele está Pera, gente Do jeito que ele está Ainda é capaz de ele Querer matar a gente Entendeu? E se eu falar? Tipo queima de arquivo Será que ele mataria a gente? Não Eu não quero pagar para ver, entendeu? A gente vai ter que entrar no quarto dele E pegar a chave Não tem outro jeito Tem muita solução Ou a gente vai ficar aqui Trancado até ele sair E quando ele sair Ele vai tracar a porta A gente vai ficar preso aqui para sempre Eu posso ir primeiro Qualquer coisa Eu falo que eu vou fazer Uma surpresa para ele Não, não vai dar certo Não vai adiantar A gente já está preso aqui dentro Ou seja, ele vai saber Que a gente tinha entrado antes Vem, Paulinho Segura Eu vou entrar no quarto dele E vou pegar a chave Não, ele deve estar escutando Deve estar escutando Eu seguro ele Vocês pegam a chave e correm Tá E você chama a polícia Ele está tomando banho Ele está tomando banho Vai ver ele pelado, cara Ei, privacidade, Choquetano Ele está tomando banho Choquetano A porta está aberta Meu Deus do céu, mano Eu vi a câmera, eu vi a câmera Eu vi a câmera, eu vi a câmera no espelho Eu vi a câmera no espelho Espera aí que eu já estou Vou mudar a imagem aqui, mano Pronto Oof Vem, vai Chega esse elevador, mano Vai, entra, Maduro Meu Deus Meu Deus Ele viu A porta, mano A gente não fará de ter as ideias Quem que teve essa ideia? Meu Deus Como é que a câmera dentro do carro já tava gravando Antes de ele entrar no carro? Como que a câmera dentro do carro Foi muito pouco, velho Nossa senhora, gente Eu acho que foi um dos dias que eu mais passei medo da minha vida Tá louco, que desespero E agora? Não vai ter outro jeito, cara A gente vai ter que ligar pra polícia Essa é a última opção, João Se a gente ligar Já viu o que pode acontecer? Era pra ter ligado desde o início Desde o início, mano Desde o início, mano Mano, ele vai preso, João Se a gente for ligar pra polícia agora É, porque ele tá com uma arma, né? Exato Forte ilegal de arma Ele vai preso de qualquer jeito Ele vai se ferrar João, pensa numa coisa Sei lá, mas dá uma ideia Meu Deus, João Pensa numa coisa, cara Eu tenho o número Do racista, certo? Sim Ai, meu Deus A gente tem que tentar Presta atenção A gente liga pra ele E marca pra encontrar ele E contar tudo que a gente sabe De repente, numa dessas Ele acorda E ele liga pro Jamão Pede desculpa Não sei Se arrepende Dá um jeito Ou ele sai Mano, ele tem que sofrer O racista tem que sofrer as consequências, mano Desculpa Mano Desde o início Desde o início Era pra ir na polícia Era só ir na polícia E E denunciar o cara Acabou Por que é que é matar o cara agora, mano? E aí vai avisar pros racistas Que, ah, cuidado Ele vai querer te matar Mano, por que Não é possível, mano Como que pode nunca acertar, mano? É da cidade, entendeu? Porque senão esse cara vai morrer Ah, desculpa por ter cometido um crime Porra, mano Esse cara não vai te ouvir, mano Mano, você tem uma melhor ideia? Você não pediu pra eu dar uma ideia? Dá uma ideia, então Não é polícia Desculpa, gente Eu tô estressado É, qual que é o número Como que eu salvei a conta dele? Eu não lembro Sei lá Procura racista Desconhecido, não Deixa eu Eu tenho Vou falar com o cara Vou falar com a cara Meu Deus do céu Alô Oi, oi Sou eu de novo O amigo do cara Que você xingou no McDonald's Ah, sim Você precisa Olha, eu preciso Que você me escute Será que você tá com cabeça pra isso? Não, não sei Irmão Presta atenção É situação de vida e morte Eu preciso que você me encontre A gente precisa conversar pessoalmente E eu vou te falar tudo o que eu sei Cara, Sasuke Tá aqui Ponto Que eu sou um idiota De me encontrar com você sozinho Se eu não quero... O que? Não dá pra entender nada Que ele tá falando, mano Tá aqui Ponto Que eu sou um idiota De me encontrar com você sozinho Você também tem que te conheço Se você está com cabeça Eu tô escutando o olho de moto aí Você tá na rua? Por favor, sabe a praça do Pé Vermelho? Vai me encontrar lá Eu preciso te contar tudo o que eu sei Ativa a legenda Mano, eu tô... Eu não te conheço, ok Tá, ok Eu entendi o que ele falou Ele falou tipo Eu também tenho a minha galera Que se você... Se você avançar em paz A gente já avança de volta Tá ligado? Tipo assim Vai ser guerra Vai dar treta Vai dar treta, mano Não vale a pena Tá ligado? Vale a pena? É só fazer o que é... Mano, esse cara... Meu Deus A gente não tá armando pra você Pode ter certeza absoluta Olha, eu faço o seguinte Eu vou chegar antes Eu vou sentar num banco Você vai ver lá Que só tá eu Uma menina e um menino A gente só quer conversar Sim Tá bom, fechou Até depois Tchau Deu certo Bora Mano, esse é esse... Cara, vai armado Você já pensou Que você tá colocando A vida de todo mundo Aqui em risco E a sua? A gente tem que tentar É pelo demo Pelo demo Meu Deus do céu, mano Algo vai acontecer Meu Deus do Valorant Quer saber? Eu tô... Sem ação Sem ação Se você pular É uma vianda de azar Hã? O que ele falou? Se você pular É uma vianda de azar Uma vianda de azar É muita coisa Isso dá 3.287 dias Mano, eu vou ter... Mas é muito tempo, cara É... Tipo, dois minutos de publi Mano Será que eu arrisco? Eu acho que eu vou arriscar, mano Eu vou arriscar Melhor ver Não, não... Mas é muito tempo, mano É muito tempo Eu acho que eu vou arriscar, mano Eu vou arriscar E tipo assim Torcer por aqui Minha sorte E ganho do azar Tá ligado? Vezes dois? Pode ser vezes dois também Pode ser vezes dois Melhor, melhor Não tem chance de... Ok Mano, o cara me colocou em refém Meu Deus do céu, mano Eu tô em refém aqui Não posso pegar no celular Mouse em tudo Nove anos é muita coisa, mano Não vale a pena Ah, vamos fazer brincadeira Mano, mas e se eu não for? E se eu não for? Não vale a pena, mano Cara, é uma ameaça, mano Não é nem saudável fazer isso Não é nem saudável Com o público dele ainda Não, não Mano É possível, cara Não vale a pena, mano Nove anos é muita coisa Assim, eu prefiro ver Tipo, um minuto de público Um minuto de público Do que nove anos de azar Tá ligado? Ok Agora é mentira E se não fosse? E se fosse nove anos de azar mesmo? Tá ligado? Ih, caiu De primeira, meu amigo Que isso, cara De primeira, gente Nossa, velho do céu Eu achei que ia passar aqui Pelo menos uma meia hora Jogo pra vocês Ponto, aqui já, galera Na Blaze Tamo aqui no Miners agora Tá, mano Já podia ter parado de jogar O Miners é foda O Miners é foda Eu sou o rei do Miners Eu sou o rei do Miners O rei do Miners O rei do Miners Agora chega Tá bom, tá bom Bom, se eu sou o bring R.. Eu sou o rei do Mines. Pronto. Não vamos sofrer os 9 anos de azar. Melhor, melhor, melhor. É, não vai fazer, não vai meter o louco. Liga o visor da câmera aí. Estou nervoso, velho. Espero que ele entenda, mano. Estou com muito medo. Calma. Senta aí, Paulinho. Vou ficar mais... Bota a blusa por cima da câmera. Pedra gigantesca, velho. Chegou o racista. O arrombado. Então, o que eu vou falar para você agora... Olha lá. Eu estou aqui para te ajudar, mano. Para te ajudar? E o amigo dele... Meu amigo é meu amigo que foi o... Que foi a vítima do crime aqui. Beleza, então, Joaqueta. Beleza. Estou entendendo aqui. Estou entendendo. Estou entendendo. Entendeu? É. Me ajudar em quê? Estou precisando de ajuda. Está ligado, mas... É porque o nosso amigo está muito bravo com você, mano. Ele não conseguiu superar aquilo. Superar. Mano, não é um término, não, cara. O caso foi um crime de racismo, mano. Superar. Meu Deus do céu. Estou chateado, tá? Mas ele está indo longe demais, mano. Longe demais. Ele comprou uma arma. Ele comprou uma arma. Ele comprou uma arma. Ele comprou uma arma, mano. Ele comprou uma arma. Ele comprou uma arma. A gente viu ele ali. A gente entrou na parte da madeira e a gente viu a arma. Ele está a fazer você. Mano, ele sabe onde você mora. Mano. Se eu tivesse meio de homem, eu teria nascido um homem. Rapaz, se ele tem arma, nós também tem. Não tem problema. Meu Deus do céu. Mano, vai ter... Vai ter guerra de arma. Caraca, caraca. Mano. Mano. Olha como foi escalando, tá ligado? Eu não tenho medo, não. Oxi. Mano, eu estou... Eu estou... Eu estou vindo te avisar, porque... Escalo, você não... Olha a proporção que você pode tomar. Tipo, olha, eu vou fazer o seguinte. Vamos acabar com isso. Você liga para ele e faz desculpa para o outro. Não, não, não. Vou fazer isso. Não fiz nada demais para ele. Mano, esse cara não presta também, né mano? É foda. Ninguém se salva, mano. Ninguém se salva. Fez nada demais? Mano. Nossa, mano... É foda isso. Ó, e se... Se continuar, esse aí vai sobrar você também, cara. Que isso? Cara, eu estou vindo só te ajudar. Eu não quero me envolver na briga. Eu estou tentando só ajudar você e ele. Entendeu? Para não chegar nesse ponto. Vai sobar para o João Caetano? Não, o João Caetano não é tipo o cara mais esperto... que existe, mas... sobar para o João Caetano? do nada e sento que o João Vendônia foi atrás do cara pra avisar ele tá ligado? ah, pode falar pra ele se ele quiser vir, pode vir pode vir ser ele, pode vir quem quiser se ele tem amiga, também tem se ele tem arma, também tem não fiz nada demais se ele se doeu, não tem problema dele meu Deus do céu, mano foda que esse cara não quer resolver no pacífico, tá ligado? meu Deus, cara não é impossível, mano pode falar pra ele, na hora que ele quiser ele sabe onde eu moro pode falar pra ele, se ele quiser bater no pós de casa lá vou lá tá bom beleza? não fica assim, tá? fechou? não valeu meu Deus mano, era completamente ignorante, velho tem noção do que ele falou? primeiro ele falou, pode vir mesmo o cara tendo uma arma e ele falou que não fez nada mano ninguém presta, cara o cara o cara não presta meu Deus do céu eu queria sobrar pra você não, essa história eu tenho que ler demais já essa galera, tipo a abstência do ego ela só não, tá ligado? ele só não seria muito mais difícil do que deveria ser, cara o cara não tinha a maior vida, velho o único jeito de a gente parar com essa história de um ano é o de irmão, mano a gente tem que parar o de irmão porque esse cara aí não vai parar, irmão eu falei pra gente prender ele e o James ó Paulinho, vou ser sincero eu acho que nenhum dos dois vai parar eu também acho não, peraí o cara que foi racista só tá indo atrás porque sabe que o Jamão tá indo atrás dele, mano mano, vai dar treta, cara vai dar muita treta imensa James, chegamos a gente tá procurando uma coisa a gente pode entrar? Jamão, licença desculpa vindo nada aqui, aqui a gente precisa da sua ajuda James, licença não o que é isso? tá, gente, agora é a hora procura a arma procura a arma procura a arma, vê se não tá aí tá aqui, tá aqui procura câmera tudo vê se você acha agora a gente vai achar a arma, ele vai embora ai, meu joelho, filho da mãe a hora da gente procurar a arma ele vai embora cadê? o que vocês estão fazendo na minha casa? oi, James procurando um... ai, meu joelho isso aqui ai, que dor oi, James um anel um paulinho meu deus do céu, mano um anel mano, que desculpa é essa, cara? é, eu perdi um anel da última vez o paulinho perdeu um anel desculpa a gente retracinado por ter liberado a gente é que ele falou que derrubou um anel ai mas você nem usa anel mas é um anel do pé você nunca viu eu sempre tô usando anel do pé? anel do pé? o que ele falou? você nem usa anel mas é um anel do pé você nunca viu eu sempre tô usando é, ele usa no dedo mas eu não sei onde ele foi parado tá, peraí eu saio pra tomar um cafezinho na padaria eu chego tem um monte de gente em casa procurando um anel que você nunca usou anel no dedo ainda quem usa anel no dedo? você é indiano? não, 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 irmão desculpa como é que você tá? não, não, não tudo bem? bom, ótimo tudo bem? a gente só tava procurando tudo bem, amigão? por que você tá me batendo, João? nada, nada não, nada batendo? a gente só veio procurar mas não tá aqui, né, Paulinho? é, é desculpa, até levanta aí, Madu desculpa, até eu tava procurando anel é, embaixo ali da coisa? não, não faz sentido nada que vocês estão falando não, mas eu acho que não, a gente tem que ir embora é, a gente vai... tá, vamos deixar essa bagunça na minha casa essas coisas assim a gente tá com muita pressa eu acho que o anel tá em paz vamos é tchau, irmão bom te ver tudo de bom tchau, James será que a gente tá ficando louco, gente? eu acho não é possível é, não é possível eu acho que a gente tá ficando louco onde que é? zero gente, tudo faz sentido não é possível eu acho que a gente tá ficando maluco, gente eu preciso descansar caraca, o próximo vídeo é meu Deus o que você fez? eu quero fazer bosta, mano caramba pelo amor de Deus, Jayman olha o que você vai fazer, cara você vai acabar com a sua vida mano cara, matou o cara, mano onde você tá indo, cara? meu Deus do céu mas olha, para de encher meu saco em relação a isso eu não vou mudar minha decisão João, esse cara tem que pagar gordura mano, você tá roubado tomado hospital não tomado mas eu... não adianta você mudar a decisão de uma coisa que tá... Jayman, você vai acabar com a sua vida, mano mano viu que é Tano? mano, eu só sei reto lá na frente você vai virar direito no hospital abandonado reto errei aí a direita então... mano, é que você... o que ele tá amando? João, eu não vou mudar minha decisão para de falar um pouco na minha cabeça tchau caraca já era, já era mano já era lá é o melhor lugar pra matar alguém, Jayman meu Deus do céu o cara vai matar mesmo, mano nunca vamos pra lá, João agora cara mas a gente vai sozinho ué, mas... não sei mano, você tem que impedir o seu amigo de acabar com a coisa dele, mano meu Deus o que que eu posso fazer, mano? o que que eu posso fazer? o João que tá... o João que tá lá, mano eu não tô lá não tô em Londrina o João que tá lá, mano o cara vai realmente pra matar o cara, mano vai prender o Jayman a gente tem que tentar salvar ele você não conhece um segurança eu vou chamar chama o segurança chama o polícia, chama tudo, mano meu Deus do céu mano, velho, uma vida tá em jogo o João que tá lá do que é armado porque lá é perigoso, mano é muito perigoso, João aonde? pra onde eu vou? vai reto? vai reto! vai reto! vai reto o que o Jayman tá fazendo aqui nessas horas? olhinho eu acho que ele vai matar o cara, velho eu acho que ele vai matar o cara o lugar perfeito pra matar alguém o Japa, obrigado por quebrar esse galho se você não tivesse aqui eu não teria vindo nunca o louco, cara tamo junto aí, velho João, tenho certeza pera tem um brother com uma arma? é que eu não teria vindo nunca que isso? que isso aqui, cara? junto aí, velho João, tenho certeza olha, eu preciso é meu amigo não vou abandonar ele aqui se fosse você eu faria o mesmo Japa, pelo amor de Deus essa arma, cara cuidado João, aqui é muito grande como é que a gente vai descobrir? não sei João, tô com medo, João vai ter uma guerra o que é isso? não sei que é muito grande, João esse cara tá gritando socorro, o Jmão não tá aqui é só a gente soltar ele e ele vai lá embora mas será que é ele, João? socorro, me ajuda meu Deus do céu, cara é o Jmão? é o Jmão? que isso? o Jmão? o Jmão tá torturando um cara? o Jmão? o Jmão? o Jmão, calma, calma sou eu me ajuda, por favor calma, calma, sou eu calma, sou eu calma, sou eu eu vim pra te ajudar, Jmão você tá me atrapalhando Jmão, abaixa essa arma meu Deus do céu mano por favor, meu Deus do céu escuta Jmão, pelo amor de Deus você vai acabar com a sua vida, Jmão Jmão, tu vai acabar com a sua vida, cara Jmão, tu vai... não vale a pena, cara abaixa essa câmera, hein? mano, tira a câmera, pelo amor de Deus o cara tá forte, sim mano, o que é isso? é racista eu não quero mais deixar esse mundo desse jeito gente é racista, idiota, que nem você você tá morrendo que nem você que é isso? o que você vai fazer se eu matar o cara? não interessa o que eu vou fazer não era pra você estar aqui, João Caetano o cara vai acabar com a vida dele, mano o cara vai acabar com a vida tá tudo gravado ainda, Jmão pelo amor de Deus, mano não faz isso não, Jmão meu Deus do céu, o que é isso, cara? mano meu Deus do céu, mano meu Deus do céu, cara caraca, Jmão, não faz isso não, mano meu Deus, cara João Caetano, ajuda esse menino, pelo amor de Deus mano, olha o que ele tá fazendo, cara Jmão, não faz isso, mano não faz isso, Jmão eu já disse, eu não aceito o racismo, João Caetano pede desculpa pede desculpa mano, eu pedi desculpa tu acha que o cara já não falou isso, mano? tu acha que o cara já não pediu desculpas? tu acha que o cara já não pediu desculpa? olha onde que ele tá, mano ele tá em algum lugar, abandonado hospital, abandonado o cara vai morrer, mano pede desculpa vai adiantar uma coisa? cara, não perdoa eu não avisei eu não avisei eu não avisei eu não avisei a gente já avisou não faz isso, cara peraí por favor, eu não tô entendendo você conversou com ele sem eu saber meu Deus do céu então você me traiu, João Caetano vai embora daqui agora vai embora daqui agora que isso? ô eu sei que você é vai embora mas eu não quero amizade de gente assim pra não sobrar pra vocês vai embora não tem isso aqui não vai por favor, não vai vir, cara mano, vai ter que fazer para com ele mano, tinha que chamar a polícia desde o início tinha que ter chamado a polícia desde o início, mano desde o início era pra ter chamado a polícia, cara desde o início o cara tá com uma arma ainda, mano meu Deus era pra ter chamado a polícia desde o início, cara vambora 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 o que foi isso? o que é isso? é tiro oh, oh, oh ati... tem um barulho de tiro? vamos, Ju como eu fiz isso? me tirou dele meu Deus já corre já corre já corre o Dmão tá louco já corre mano não guarda daqui o Dmão acabou com a vida dele não acredita o Dmão acabou com a vida dele meu Deus meu Deus o Dmão fez ele acabou com a vida dele que a bola era dele, velho mano mato o cara o cara morreu o cara morreu o cara morreu o cara morreu, cara mano, acabou 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 Que isso cara Acabou Acabou Ai meu parceiro Deixa eu fazer uma pergunta Você ta ocupado ai? Você ta fazendo muita coisa? Não é possível Não é possível O amigo dele acabou de atirar Matar um cara No momento é PUBLI Ah meu, tá né, sei que não Deixa eu te fazer uma pergunta Você ta trabalhando demais no momento Calma De novo vai ser preso Calma, mas não fica A gente tem que pensar positivo Porque se ficar pensando negativo vai ser pior Calma Não tem como bater calma agora mano Não entenda o jogo Não tem como bater calma agora Não tem como bater calma Eu tentei avisar Eu tentei Mas ele sabia das consequências, entendeu? Ele falou que não tava nem aí Se ia ser preso Se ia acabar com a vida dele Chegou a ameaçar a gente Ele apontava pra gente Caraca, eu tô... Tua arma mano Como que tá fazendo isso? Agora tipo Eu não sei o que eu faço mano Será que a gente vai ter que treinar Qual foi essa mesmo Porque a gente gravou tudo Sim, olha o doguinho ali cara O doguinho não sei Olha, ele não sabe nem o que tá acontecendo Mano Não paga conta É boa cinema mano o dog O dog tá de boa Ele não sabe nem o peso Do tudo que tá acontecendo mano O doguinho nem sabe o que tá rolando cara O doguinho nem sabe o que tá rolando cara O doguinho nem sabe o que tá rolando É tipo o maior... O maior rolê cara Meu Deus, eu queria muito o doguinho agora mano Tipo assim Mas eu acho que será que é bom postar Isso Então é nem bom postar esse vídeo mano Pô, tem arma... Cara eu acho que é bom postar porque Tá louco Joquetano Lição Tipo A vingança não vale a pena O final é sempre o mesmo Vai gravar seu amigo matando alguém Eu acho que o mais certo a fazer agora É ligar pra polícia mano MIGUS O cara... O cara tá falando pra ligar a polícia Desde o inicio de tudo Por que não ligou? Por que não ligou logo? Desde o... Desde o primeiro vídeo de ligar a polícia Eles tão falando isso desde sempre Por que não... Mano nunca ligaram cara Nunca ligaram mano Nunca Desde o inicio Por que não ligou desde o inicio cara? O corpo do cara provavelmente vai tá lá A família dele não sabe de nada O cara vai sumir Mano... Olha isso cara Tragédia cara Mas eu acho que eu não vou ligar É eu acho que eu... Acho que eu vou ligar Acho que eu vou ligar pro Jota sabe? Por que apesar do Jamal ter feito isso Ele não é bandido Quem é Jota? Uma letra do alfabeto? Tu vai ligar pra letra do alfabeto? Mano liga pra polícia Tipo ele não merece ser tratado como um... Ele tá num momento de raio Um bandido Eu vou ligar pro Jota e eu vou pedir pra... Quem é Jota? Não é nem o nome de uma pessoa isso Sei lá Eu vou ligar pro Jota e eu vou ligar pro Jota O Jamal provavelmente vai tá na casa dele agora Eu quero machucar ele também Mano... Quem? O Jamal Não, o Jamal não vai fazer isso Eu tenho certeza Será que eu faço isso gente? Eu acho que é o melhor né Jota Você faria isso Táspio em algum lugar? É que o Táspio tava fazendo alguma coisa Táspio Caralho Táspio Vai ser preso mano Ai mano Acabou com a vida do cara Eu não sei quanto tempo fica preso uma pessoa que comete um crime desse Porra Matou alguém? E aí Jota Ô João e aí beleza? Ah não tá muito beleza mano O que aconteceu? Ué que voz é essa? O que aconteceu? É... Irmão... Eu precisava te encontrar pessoalmente pra te explicar É a casa de polícia Caso... Caso de polícia? É... Um amigo meu fez uma cagada Só que... Ele não é bandido Não merece tipo... Esculache Eu acho que se eu ligar pra qualquer polícia aqui Ele vai ser tratado como sabe? Será que você pode me encontrar? Oi Alô? Você consegue me encontrar? Te explico tudo pessoalmente Alô? Oi... Tudo bem irmão É que eu tô de serviço aqui Daí eu tava numa quebrada aqui Mas... Eu tô saindo de serviço daqui uns 10 minutinhos Pode ser? Aí eu vou pra aí Tá bom então Fechou? Falou Falou Se inscreva Obrigado Se inscreva Obrigado Se inscreve aí Deixa o like também Se inscreve aí Foi especial? Jota? Mano... Olha que eu... Meu Deus do céu cara Entregou... Tive que entregar o gemão pra polícia Caraca cara Acabou com a vida do cara mano Vou beber mais não Tô morto mano de bebida Não dá pra beber mais não Acabou a bebida ó Olha eu aqui ó Tô morto aqui ó Olha eu Tá vendo? Tô morto Esse aqui sou eu Morrei Na vida acreditamos que escolhas sustentáveis Cala a boca Cala a boca Cala a boca Não sei o que você tá falando Não ligo Não ligo pra vida Não ligo pra vida O que era pra ser apenas um momento de raiva Se tornou uma tragédia Quando nosso amigo sofreu racismo E decidiu se vingar E depois de tantas vezes eu acon... Último gole Chega Chega Pior aconteceu E agora Eu não tenho outra opção A não ser entregá-lo pra polícia E aí João E aí Jota Beleza? O Jota mano O que aconteceu irmão? Esse é o Jota Tá tudo bem? Tá tudo bem? O que aconteceu? O que aconteceu? Você é o Jamon né? Ah Primeiro eu te chamei aqui Porque você é o meu amigo Que a polícia é o mais próximo Certo entende? Aham O Jamon fez uma cagada mano Matou o cara O que o Jamon aprontou? Vamos o João Agora você já começou a ser fala né? Ah agora já era O que? O que? O Jamon O Jamon O Jamon matou o cara Como assim? Não, não Fala sério Que que tá acontecendo aqui? Como assim o Jamon matou o cara? Como assim? O Jamon Ele não tem provas que matou o cara Ele acha que é uma Ele ouviu um barulho de tiro Né? Como assim? Como assim? É uma história muito longa Mas ele fez isso por vingança Entendeu? Vingança? Que história é essa? Eu tentei Eu tentei falar com ele Várias vezes eu tentei alertar ele Tô há duas semanas já Ele passou por um episódio muito ruim Começou a ficar triste Não queria sair de casa E aí ele foi comprar uma arma E levou o cara no hospital E matou Meu Deus Meu Deus do céu Irmão do céu, pelo amor de Deus E aí Jota, eu te chamei Ah? Porque apesar de ele ter feito isso O Jamon não é bandido A gente sabe que ele não é bandido Ele não merece ser tratado como bandido Entendeu? Ele não merece um monte de polícia Fazendo escândalo na frente da casa dele Mas ele... Viu o que tá falando? Ele matou uma pessoa, cara Não existe... Não existe isso, mano Ele matou uma pessoa, mano Ele levando ele algemado, preso Não existe isso, cara Onde foi? O corpo tá no hospital Abandonado Nosso tá abandonado? Meu Deus do céu, cara Minha área de trabalho, misericórdia O que você vai fazer? O que você vai fazer? Mano O que você vai fazer? Pera aí, pera aí Relaxa, chocotano Porra, tem que fazer a lei, mano A lei A polícia tem que agir agora, mano Mas o Jamon vai ser preso agora, mano Mas ele que vai ser preso de qualquer jeito Nossa, mano Tô com medo, velho O Jamon vai ser preso Você tem noção? O cara vivia com a gente todo dia Por que o Jamon fez isso, velho? O Jamon A gente tem que ter consciência Que foi por falta de passagem, irmão E aí? Que loucura, irmão Que loucura O que vai acontecer? Eu liguei lá na central Lá é a minha área de atuação, inclusive Eu liguei lá na central Eu pedi pras viaturas dar uma chegada lá no hospital Tem que ir Tá Vê isso aí Mas o Jamon deve ter matado o cara E levou o corpo embora Né? Eu acho que sim Ele não deixou o corpo lá, mano Deve ter ficado num carro Jogou o carro no lago, tá ligado? Cremado o corpo Não sei Colocaram o freezer Ele não vai deixar o corpo no hospital Ele vai ficar na casa dele E aí você leva ele, mano Por favor A gente leva no meu carro Ele enterrou Acho que enterrou É muito mais trabalho, né? Mano Tipo assim Você me pediu uma coisa Muito, muito, muito complicada Se realmente, irmão Tiver alguma coisa lá no hospital Abandonada das viaturas Achar Fica um pouco difícil, mas Deus, cara Jota Deixa eu fazer uma pergunta Quanto tempo você acha que o Jamon vai ficar preso? Nossa, Jô Depende de vários fatores Depende do que ele aprontou lá E que jeito ele aprontou lá, tá? Sim Então, mano, de verdade, ó É uma situação muito... Mas assim Já é de início Se tratando de morte Já é de 10 até 30 anos Dependendo... Vai depender do jeito que ele praticou isso aí, velho Que eu não quero nem pensar, velho Não quero nem pensar O Jamon acabou com a vida dele Acabou com a vida dele, mano Acabou? Nossa, mano Vinte e poucos anos Vai ser preso Por ter... Imagina Tu tem vinte e poucos anos Tu é preso Tu fica 30 anos preso Tu sai anos 50, tá ligado? Tu perdeu a... Boa parte da vida, mano Cara, que doideira, né, mano? Que doideira, cara Perde boa parte da sua vida inteira Que você só tem uma chance de viver, tá ligado? Tu despedi seu maior presente, mano Olha isso Cara, vai... Não tem... Não tem mais o que fazer Você despediçou sua vida Que é o... O seu tempo Que é a única coisa que você não consegue comprar A única coisa que o ser humano não consegue comprar é o tempo, mano Ele despediçou o tempo da vida dele Por um negócio, tipo... Que não é bobo Claro que não é bobo É um crime, mas... Que ele... Por vingança de sangue nos olhos De tudo Que ele... Caraca, é muito triste É muito triste, é muito triste, de verdade É muito triste Não valeu a pena, mano Querendo ou não, foi culpa do cara, mano Ele deixou... Por culpa do... Por conta do cara Que o cara fez Fez ele ficar 30 anos preso, mano É muito triste, mano É muito triste, mano E outra coisa, João Nós chegando lá Você não tem medo dele partir pra cima de você E loquear com você lá, irmão? Não, jamais Eu não faria isso nunca Nunca O João não é um bandido Não, o Jamão não é Não, o Jamão não é Uma pausa no vídeo pra falar rapidinho sobre a... Não, não é a hora, não é a hora, cara Pô, tem um amigo, mano Não é a hora, mano Não é a hora, mano Não é a hora, mano João, não esquece que é o nosso amigo Olha isso É o Jamão 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 é a gente São seus amigos, tá? Tá eu, o Jota, o Paulinho Mais ninguém A gente já sabe o que você fez Mano, não fala nada, cara Só colabora, por favor, mano Não vai estragar a sua vida por causa disso Não fala nada, cara Não fala nada Vai dar tempo dele fazer alguma coisa Meu Deus, mano O Jamão O Jamão, não fala Deixa o policial agir Deixa o policial agir Jamão Jamão Vamos prender? Levanta aí, Jamão, vai Levanta Jamão, você não deixou outra escolha, Jamão Calma Calma, Diego Calma Calma Põe a mão pra trás, cara Por favor Põe a mão pra trás Colabora Meu Deus do céu, mano Jamão O que você fez? Põe a mão na cabeça pra mim, vai Abre bem as pernas Graças a Deus Cara Não tem outra escolha Irmão Abre bem as pernas, vai Abre bem as pernas Abre bem Cadê a arma, Jimão? A arma tá ali, na gaveta Pode pegar lá Tá gaveta? Tocou o celular agora, mano Posso pegar, Jota? Desliga, desliga, mano Mano, a arma tá na gaveta A gente vai tomar a mão de história Cadê o corpo, Jimão Eu tô numa situação aqui que... Que corpo, João Olha aí direito, por favor O corpo do cara que você matou Eu vi tudo Mano, colocou dedo no gatinho, cara Irmão, é uma longa história Você olhou até o fundo lá? Como assim uma longa história, Jimão? Desembucha Cadê o cara que você matou? Não? Nada? João Não existe corpo, João Poxa Não existe corpo Eu não matei ninguém E a arma? É uma arma de brinquedo, João Eu não matei Não tem nada mesmo, João Não, peraí Você tá me zoando, né, velho? Eu não matei ninguém, João Por que que eu... Não, você tá... Você tá de brincadeira Jota Escuta isso Eu não matei ninguém, irmão Isso aqui é uma arma de brinquedo Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui, João É simplesmente uma arma de brinquedo Eu fiz simplesmente pra dar um susto Tá, mas e o barulho? Isso aqui é uma arma de gás Ela tem mesmo barulho de uma arma normal Jimão, pelo amor de Deus, irmão Jimão Meu Deus O que que você tá me falando? Eu não tô entendendo O cara... Ele mandou viatura pra lá Eu vi Você prendeu o cara Você amarrou ele Você tava ficando apontado na cara dele Você apontou a arma pra gente, irmão Olha, pra começar Eu nunca faria nada pra vocês Vocês são os meus melhores amigos E eu quero deixar muito bem claro Eu não tenho culpa Que ele mandou viatura pra lá E nem nada do tipo Mas é que assim Ele precisava tomar um susto, João Ele é racista E isso foi só dar um susto nele Eu nunca iria matar alguém A não ser que você queira que eu mate ele Tá maluco? Então você não matou ninguém, velho? João, você acha mesmo que eu vou matar alguém? Ah, cara Que... Você tem noção do que você causou? Você tem noção? Como assim, velho? Como assim? Olha o que ele causou pra mim, Jota Isso aí E o Jota agora no batalhão dele, os policiais? Meu Deus do céu Eu vou virar chacota lá, irmão Não, os policiais, mano Vamos pegar tudo lá no hospital, mano Você tem que ser a começar a gravar tudo Você ama gravar as coisas Sim Eu tenho que gravar tudo João, você acha mesmo que eu não ia saber que você ia me seguir em todo lugar? Que você não ia ficar atrás de mim falando um monte de coisa? Você acha mesmo que eu não tava te escutando? Você acha mesmo que eu, Jaymon, ia matar alguém? Isso aí foi pra dar um susto, João E aí, Joquetano Então, peraí Você usou o meu vídeo pra dar um susto no cara? Você usou ele pro seu conteúdo, mano Você usou... Pelo amor de Deus, Joquetano Não é que eu usei o seu vídeo, João É que você ama gravar tudo Você gravou tudo, Joquetano Tudo que eu... Tudo é uma vida, é hilário Por favor E assim, quando vocês não me defenderam, eu me senti tipo um lixo, João Não, realmente não tinha nada Vocês são meus meus velhos, tipo Mano, eu amo vocês, mas vocês não tão nem aí pra nada Então eu precisei tomar atitude, João Eu precisei ir atrás pra dar um susto no esse idiota aí Mano, o que o João Catano fez? Nada Ficou gravando, chamou a menina que ele gosta e isso Não é assim que funciona as coisas, João Ele acabou Ele já entendeu Então você não matou ninguém? Óbvio que não, né, João Você não vai ser preso? Nunca, João Você acha que eu vou matar alguém, irmão? Relaxa, cara Você é louco que eu vou matar alguém, cara? Pô, mano Que susto, velho Eu achei que ia perder você, Jim Meu melhor amigo, mano Relaxa, João É uma monte de foda, mano Eu tô arrasado pelo susto que eu dei nele Eu acho que eu não deveria nem ter feito isso Mas eu acho que foi uma lição boa pra ele E o Jota eu sinto muito pelo que ele passou Meu Deus, eu preciso de santa Você é maluco, cara Ô, Jota Irmão Eu não tenho como te agradecer Não, irmão Sempre pronto pra te ajudar, cara De verdade Eu sei que você não precisa disso Mas você ganhou uma moral comigo gigantesca, mano Você pode ter certeza que você precisar O que você precisar Eu tô aqui Mano, não tô indo bem, tá ligado? Tudo foi ruim, cara Obrigado pelo seu trabalho como polícia também Que você faz cuidar da gente, da sociedade Procuro sempre dar o meu melhor E ajudar sempre os parceiros também O Jota é muito legal, mano O Jota é muito legal É isso, mano Sempre pronto, tá? Obrigado, irmão Tô comigo Sempre Valeu Até mais, Jota Caramba, fazia tempo que eu não tinha um dia tão preocupante assim E aí, vamos nessa, Paulinho? Vambora Tá melhor agora, irmão? 100%? 100%, irmão Obrigado, viu? Que bom Que bom mesmo Foda O que foi? Cara, obrigado por cuidar de mim Tá do meu lado Dá ótimos conselhos E amigo de verdade A gente conta realmente nos dedos, irmão E você... Sei lá Todo momento esteve do meu lado E... Me ajudou E passou vários conselhos legais, sabe? Então eu percebo que realmente você é meu amigo E além de meu amigo, você é meu irmão, tá? Então, obrigado, irmão Valeu, Diego Hoje tem certeza, cara Que eu vou estar com você nos momentos bons e ruins E já deixei uma mensagem pro pessoal de casa Que a vida a gente tem altos e baixos É isso, é isso A gente passa por situações complicadas e difíceis Mas é igual em filme O bem sempre vence O bem sempre vence O bem sempre vence, irmão Hoje eu aprendi Obrigado, irmão Fica com Deus, irmão Bom descanso, viu? Bom descanso, tchau, bora Bora, Paulinho Ainda bem que deu tudo certo, cara Finalmente acabou Ainda bem, mano Deu tudo certo no final, cara Nossa Nossa, que bom Que bom Nossa, que bom, chat Que bom, mano Que Deus abençoe Cuida todos, mano Quem encontrar racismo Deixa um like Deixa um like, chat, por favor Dá um like no chat, por favor Quem encontrar racismo, por favor, mano Porra Que coisa boa Final bom, mano Final feliz Que bom, né Que bom Final feliz Nossa, foi uma montanha russa Foi uma montanha russa de emoções, mano